Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 O Gujomim dizia ontem, olha, essa diferença na Fórmula 1 seria de uma Williams para uma McLaren num primeiro, num segundo lugar, num segundo para um terceiro lugar. Para que você tenha ideia da competitividade da Fórmula Indy. E se ele melhorasse um décimo no seu tempo, pularia para a sétima posição no grid. É ficar de olho também em Maurício Gujomim, que deve ser uma agradável surpresa para a torcida brasileira. E o Marco Greco, o quarto brasileiro da Fórmula Indy, está largando em 25º lugar. No ano passado, ele correndo na Indy Lights, foi o sétimo colocado e conseguiu, nessa categoria, fazer a volta mais rápida da prova. Tenho certeza que vai ser uma prova muito emocionante e o Brasil tem de torcer. Com uma mão, com os dedos cruzados, para que o Mansell tenha azar e quem sabe não pontue. E na outra mão, dedos cruzados, por uma vitória de Emerson Fittipaldi, que ainda luta pelo título deste campeonato mundial. E daqui a pouquinho, você vai acompanhar tudo com a gente, aqui na Rede Manchete. Luiz Carlos Azendo, os boxeos, com toda a movimentação dos bastidores, das equipes. E na cabine, o nosso comentarista, Dedê Gomes. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui de Midorraio. Você vai ver o Emerson competindo com um esprevo. Ainda em quarto lugar. Daqui a pouquinho, vamos ter a primeira volta de apresentação. Quinto colocado, canadenses Copco Dia, largando na terceira fila. Fechando a terceira fila, está aí o Little Al Al Anser Jr. Ele que venceu a última etapa, o grande prêmio de Vancouver. O sétimo é o italiano, Telfab. Vem crescendo muito nesse final de temporada, Telfab. Está aí na oitava posição, o holandês voador, Ari Luendijk. Aquele que largou na pole position, nas 500 milhas de Indianápolis. Jimmy Wasser, uma boa surpresa. É o nono colocado, Akemi do Raio. O décimo colocado, Mário Andretti. Não fez um bom trabalho. Não seguiu o caminho de Nigel Manchel. Vai largar na quinta fila. Aí você vê o tempo nublado. Stephanie Johansson vai sair em décimo primeiro. Décimo segundo é Maurício Guzhelmin, brasileiro, estreando na Fórmula Indy. Décimo terceiro, Mark Smith. O décimo quarto, Bob Hayal, o atual campeão da Fórmula Indy. O décimo quinto é Rob Gord. O décimo sexto, Dennis Sullivan. Você vê lá atrás que o tempo está fechado, fechado, hein? Mycroft sai na décima sétima posição. O décimo oitavo é Scott Brayton. Você acompanhando o grid de largada. O décimo nono, Brian Teal. O vigésimo, Scott Pruitt. O vigésimo primeiro, Ed Sheever. No lugar de Roberto Guerreiro, que foi demitido da equipe King. O vigésimo segundo, Willity Rips. Iro Matsushita, o vigésimo terceiro. O vigésimo quarto, Rob Bull. Na vigésima quinta posição, está aí, brasileiro, Marco Greco. O vigésimo sexto é Bantlazier. Na vigésima sétima posição, vai largar Olivier Grouillard. E o vigésimo oitavo é Dave Kudraff. Aí está a festa aqui em Midor Haio. Daqui a pouquinho, vamos ter a largada para oitenta e nove voltas. E por falar em volta, vamos acompanhar agora. Você vai conhecer o circuito de Midor Haio, seus 3.620 metros, em uma volta com o estreante da Fórmula Indy, o brasileiro Maurício Gujalmin. Reta dos blocos. Aí a gente sai terceira, põe quarta, quinta. É a curva de mais alta velocidade, só dá uma tirada de pé. Feita em quinta, muito rápido. Põe em sexta, uma reta mais curta. Aí vem uma freada muito forte. Em terceira, é um ponto de ultrapassagem, mas não o melhor deles. O carro tem uma tendência de sair de frente. Aqui, jantou com o pé praticamente no fundo, em terceira. Põe em quarta, quinta, sexta. Essa é parte de mais rápido do circuito. É o melhor ponto de ultrapassagem. E também é a reta de lagada. Ela é diferente da reta de chegada. Aí tem uma grande freada, terceira. Uma curva para a direita, acelera fundo de novo. Deixa sempre em terceira. Essa subida, o carro tem uma tendência de sair de frente. Acelera bem em terceira, sempre em terceira. Direita, coloca quarta. Pé no fundo, aos 220 por hora esse mergulho aí. Esse é o ponto mais perigoso da pista. Se der uma errada, sai de frente aí. Tem um muro bem pertinho aí na esquerda. Põe em quinta de novo. Acelera fundo, reduz para a quarta. Pé no fundo. Terceira, a reta da chegada. Faz essa curva de baixa. E agora já estamos na reta de chegada. Quarta, quinta, a bandeirada feita agora. E você acompanha agora a Emerson Fittipaldi e também Raul Boesel. Aí você acompanhando o gráfico, a telemetria do motor Ford de Raul Boesel, brasileiro que sai na quarta posição. Agora sobre a volta do Gujomim, sentiu aí a técnica, né? Sentiu como está guiando o Maurício Gujomim. Uma volta limpa, com muita vontade. Fez um grande trabalho. Larga na décima segunda posição com boa chance. Ed Schieber tem problemas, ó. Aí, equipe King trabalhando. O Ed Schieber que entrou no lugar do colombiano Roberto Guerreiro. O Roberto Guerreiro não estava andando muita coisa, não. Foi demitido. E aí entrou, então, o Ed Schieber. Só que o Ed Schieber também não fez um bom trabalho nos treinos, não. Está largando em 21º. Olha o Gujomim aí, ó. Esse carro aí é do Gujomim, número 90. Patrocínio Hollywood. Ele que vai estreando aqui na Fórmula Indy. E o Luiz Carlos Azenha tem informações sobre o Gujomim, sobre essa largada lá nos box. Boa tarde, Azenha. Boa tarde, Theo. Agora há pouquinho eu conversava com o Gujomim, ali no grid de largada. Ele dizia o seguinte antes de entrar no carro. Que vai ser um desafio novo pra ele. Ele que sempre fez as largadas paradas da Fórmula 1, tentando fazer essa largada lançada na Fórmula Indy. O único estudo que ele pôde fazer foi nos videotempos, que ele cansou de assistir das provas da Fórmula Indy. Disse o seguinte. Eu tenho que chegar no ponto de largada com velocidade maior que o do Stefan Johansson, sem passar o carro do Stefan Johansson. Pra tentar ganhar uma posição logo na largada. Você acompanhou também na imagem que Maurício Gujomim vai ter a telemetria no seu motor forte. Chamando muita atenção na Fórmula Indy, o brasileiro Maurício Gujomim, que estava há 10 meses parado. Dede Gomes, grande prova hoje aqui, pelo menos essa é a expectativa. Você acompanha aí o gráfico do circuito. Vão ser 89 voltas. Cada uma tem 3.620 metros. No total, então, de 320 quilômetros. São 13 curvas. Um circuito de média para alta velocidade. Dede, eu dizia. A expectativa é de uma grande prova. Maidio Manso pode ser o campeão antecipado hoje aqui em Midor Haio. Emerson, muito otimista. Raul Boes é o quarto colocado. Maurício Gujomim estreando numa boa 12ª posição, Dede. Muito boa tarde, amigos da Manchete. Boa tarde, amigos da Velocidade. Boa tarde, Théo. Realmente, hoje aqui em Midor Haio, nós podemos esperar uma grande corrida. Eu elegi esta pista com a mais bonita e técnica da Fórmula Indy. O circuito realmente é fantástico. É uma pista que tem 13 curvas. Ela é basicamente só com dois pontos de ultrapassagem, que é na reta após os boxe e na reta oposta. E os pilotos aqui têm uma grande dificuldade de acertar os carros. Porque os carros, as curvas são em subida, descida, com ângulos variados. E isso vai fazer com que a corrida realmente seja muito disputada. Para os brasileiros, nós temos a grande estreia de Maurício Gujomim, que se apresentou muito bem nos treinos. Ele que teve alguma dificuldade no treino de sexta-feira para acertar o seu carro, mas conseguiu no treino de sábado. Inclusive, no treino livre, marcou o sexto tempo. E ele conseguiu marcar o 12º tempo. O Maurício estava no final da tarde de ontem, bastante animado com as possibilidades. E é uma torcida muito grande para nós brasileiros. O Emerson, para não perder o campeonato, ele tem que conseguir uma vitória ou um 2º lugar, com o Mansell não pontuando. E o Raul, com o seu 4º lugar no grid de largada, também tem uma grande chance de uma excelente corrida e até de conseguir sua 1ª vitória na Fórmula Indy. Vamos lá, porque o dia vai ser bom. Muita expectativa nessa largada, você vê aí, Paul Tracy do lado de Nigel Mansell. Vamos ter a largada para a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Muita atenção nessa largada, hein? No final da reta, tem o Essen subida e descida e podemos ter problemas. Aí está, a bandeira verde. Nigel Mansell pula na frente. Paul Tracy o segundo. Goiás vai botando pressão em cima de Emerson Futebol. Paul Tracy vai tentar por fora ganhar a primeira posição de Nigel Mansell. Larga muito bem Raul Boesel. Mas o Emerson força, força para cima do Boesel. Olha a confusão aí. Brian Dill já ficou parado e parece que também Olivier Ruilar. Não, esse aí é Mycroft. Mycroft. Vai ficando para trás um carro ali da Newman Haas. Vamos observar se é Nigel Mansell, porque o Paul Tracy já pulou na frente. Não, o Mansell está aí, ó. Aí está o Mansell. O Bob Regal passando e parece que ele tem problemas, hein? Mansell parece que tem problemas, vai perdendo posições. Você observa na câmera dentro do carro do inglês Nigel Mansell que ele vai perdendo posições. Esse é Dennis Sullivan. Olha, o Mansell acabou batendo em Paul Tracy. Bandeira amarela em todo o circuito. Olha o Mansell sem um pedaço do bico do carro aí. Vem para o box, hein? Complicada, complicada a corrida do inglês Nigel Mansell. Começa com o pé direito, Emerson Futebol. Esse é Stephanie Johansson. Eu falava, ali é complicado. Olha o Dennis Sullivan parado aí, ó. Sempre as largadas aqui, tem tradição de problemas. Scott Pruitt também nos box. Aí está o Mansell. Parece que ele nem vai chegar ao box. Vamos observar, Dede. Mansell está entrando no pitch agora. Scott Pruitt entrou no pitch. E também o Eric Luendijk. Como a gente estava dizendo, é uma pista muito seletiva, com difíceis pontos de ultrapassagem. E isso vai significar, para o campeonato, o Emerson já começa a ter uma vantagem. O Raul também, porque o Raul se mantém em terceiro lugar. E o Gujalmin já pulou para exatamente o nono lugar. Bom, está aí o Mansell aí. Equipe Nimo Arras trabalhando na troca do bico do seu carro Lola. Ele vai perder tempo, mas leva uma certa sorte por causa da bandeira amarela. O 3, por enquanto, é o primeiro. Mesmo ele tocando no inglês Nigel Mansell, se manteve em primeiro. E o Hans e o Mike Groff também com problemas. Aí está o Nigel Mansell. É com você, a Zeia, do lado do inglês. Pois é, olha, o pessoal disparando aqui em direção ao caminhão da equipe Nimo Arras, aparentemente atrás de uma festa. Mas o trabalho da equipe continua, Theo. Dede, parece que tem problema, mas ali na suspensão. Pois é, vocês estavam vendo os mecânicos trabalhando na suspensão dianteira e tem um braço de suspensão completamente torto no carro do Mansell. Aí vocês têm o replay da largada e aparentemente foi uma batida dele com o Paul Trace na terceira curva. Aí está, olha, o Paul Trace vem por fora, o Mansell por dentro. O Paul Trace consegue a primeira posição. O Mansell fica mais para o Raul Boesio. Aí toda a confusão com o Mike Groff. E lá na frente o Mansell já foi atingido. Olha, temos uma volta já completada com bandeira amarela. Esse é Denis Selva parado, parado, parado. Rede de Manchete na Fórmula Indy. Cara, pálida de Zê. Sai dessa. Abre-o, mas qual? General, a conta. É do chefe. Eu pago, eu pago. Aí está Nigel Mansell. De volta à pista, mas volta na vigésima quarta posição, praticamente tomando uma volta do líder Paul Trace. O Emerson é o segundo. O Boesio é o terceiro colocado. Daqui a pouquinho vamos ter a bandeira verde a relargar. Maurício Gujalmin já vem pela décima posição. Vem fazendo uma corrida de recuperação. O Gujalmin hoje, normal, foi o décimo normal. Mas dizia, estou tranquilo, estou com o carro na mão. Acertei muito bem o carro. Aí está Nigel Mansell. Vai partir para uma prova de recuperação. A situação dele fica bastante complicada no campeonato. Para ele sair de Milhoi hoje como campeão, tem de vencer e o Emerson no máximo ser o quinto colocado. Se o Mansell for o segundo, o Emerson tem de ser o sétimo. Se o Mansell for o segundo com a maior volta, o maior número de voltas na liderança, o Emerson também tem de ser o sétimo. Se o Mansell for o terceiro, o Emerson tem de ser o nono. Se o Mansell for o quarto colocado, o Emerson tem de ser o décimo primeiro. Se o Mansell for o quarto colocado, com a melhor volta, o Emerson também tem de ser o décimo primeiro. E se o Mansell for o quinto com a melhor volta, o Emerson tem de ser o décimo segundo. Aí está Nigel Mansell, olha só. O replay, por trás. Bom, ele voltou ali com o Pescar na frente, olha só. É, está no estilão, no estilão do Mansell. É com vocês. Eu estou aqui no box do Nigel Mansell, a equipe preparada, aparentemente, para uma nova parada do Nigel Mansell. Theo, vai ter que ser trocada alguma outra peça do carro. Esse aí é Dennis Sullivan, tem problemas para fazer seu motor pegar, olha, vai ser rebocado. Eu queria chamar a atenção de alguma coisa que aconteceu na saída dos pits do Mansell, porque ele saiu atrás do Pescar. Ele deveria ter entrado na frente do carro do Emerson, ou do Paul Tracing, porque ele estava exatamente uma volta atrás. Mas ele voltou para a pista, ele conseguiu ir para frente e tentar recuperar uma volta. Agora, pelo scanner, nós estamos recebendo a informação da kart, que o Mansell tem que ficar atrás do Pescar, ou seja, ele está levando uma volta. E segundo aquilo que a gente também pôde ver enquanto ele estava parado, aquele braço de suspensão ainda não foi trocado. Ele vai ter que voltar para o pit, aliás, ele está entrando no pit novamente para essa parada, provavelmente para trocar o pit, para trocar o braço da suspensão. Olha, essa aí é a largada, olha, observa só no replay. O Boesel, o Emerson de um lado, já vem passando ali Scott Godia, essa câmera colocada no carro do Mansell. E está aí o Mansell. Azenha, você está vendo o trabalho no carro do Mansell? Sim, Theo, é o que a gente tinha visto aqui. O pessoal saiu do box do Mansell, foi até o caminhão, buscaram o braço de suspensão, a peça não estava, eles não tinham essa peça para fazer a troca. Já chegou, e é isso que está acontecendo agora. Temos três voltas, você acompanha aí, Paul Trace, o primeiro, o Emerson, o segundo, o terceiro, o Boesel, o quarto, Al-Wanser Jr., o quinto, Scott Godia, o sexto, Telfab, Maurício Gujimin, se mantém na décima posição. Olha o trabalho aí no carro do Nigel Mansell, está perdendo muito tempo, hein? Está complicada, complicada a vida do inglês Nigel Mansell, ele que conseguiu mais uma pole aqui em Midorhau, a sexta pole position dele na temporada, um recorde em se tratando de Fórmula Indy, bateu também o recorde do circuito aqui de Midorhau, que era do Michael Andretti, mas agora está aí parado, parado. É o que eu disse, o Emerson começa com o pé direito e o Mansell com o pé esquerdo. O Mansell é o vigésimo quarto antes dessa segunda parada. O Marco Greco vem pela décima nona posição, Dede. Theo, realmente o dia para o Mansell começa complicado. Ele conquistou o ponto extra pela pole position, mas hoje o dia para ele está complicado. Aquilo que eu estava dizendo acaba de ser confirmado pela Carte. O Mansell, quando ele voltar à pista, depois da bandeira verde, ele tem que voltar para um stop em gol no pitch, por causa daquela falsa largada que ele deu à frente do Pescar. O Mansell, pelo que a gente sente, ele pode perder uma volta, hein? O Stephanie Hanson consegue voltar à pista agora, o que devemos ter já a relargada. O Scott Pruitt também vai ter problemas. Bom, na classificação do campeonato, para que você tenha ideia, o Mansell é o líder com 169 pontos. O Emerson, segundo colocado, com 135 pontos. O terceiro é o Paul III, com 122. Raul Boes é o quarto, com 114. O quinto, Bob Reijão, essa câmera também é demais, hein? Ela está colocada no asfalto da equipe do Mansell. Você vai ver, você viu na entrada, o Mansell passando em cima dessa câmera. E o sexto colocado é o Mário Andretti, com 107 pontos. Esses seis pilotos têm chances matemáticas. Mais uma vez, o replay para você da largada. Aí o Mansell já tinha sido tocado, ou então tinha tocado do Paul III. Olha lá, o pico subindo, descendo, quase atingiu ali o Jimmy Vasse. E aí ele só foi perdendo posições, foi para o boxe e está parado. Mais uma vez, agora de dentro do carro do Mansell, na suspensão traseira do inglês Nigel Mansell. Aí ele já está perdendo posições, ó. Passou ali o Mário Andretti, até o Fabi. E o pico ficando pela pista. O Stephanie Johansson passa agora em frente à nossa cabine para pegar o pelotão. Já já tem nova largada. Mais emoção pura para você na 14ª etapa do Campeonato Mundial. Esse é Bob Reihau. A câmera colocada no carro de Bob Reihau, ele que vem pela 11ª posição, está exatamente atrás do Maurício Gujomim. Dennis Sullivan voltando à pista. Vamos ter daqui a pouquinho a bandeira verde, hein. Na passagem agora, vamos ter a bandeira verde. O primeiro, Paul III. O segundo, Emerson. O terceiro, Raul Boeser. O quarto, Al-Wanser Jr. Aí está Dennis Sullivan. Lotado, lotado também o circuito aqui de Midorra. E o Mansell continua parado. Olha lá, desesperado, brigando com a equipe. Já perdeu 3 minutos e meio do De Gomes. Jogou a corrida fora. Pois é, e o Mansell, que é um grande ator, agora ele começa também a fazer a cena dele. Dá o espetáculo dele. Agora, quando ele voltar para a pista, ele vai voltar tentando recuperar de todas as formas. Mas, dessa altura, ele já tem exatamente 3 voltas de diferença. Vai completar a quarta volta de diferença para os líderes. Olha, eu arrisco a dizer que marcar ponto hoje o Mansell não marca, não. Era tudo o que o Emerson queria. Ele falava com a gente ontem. Ganhando. E o Mansell não marcando pontos. Aí a situação fica complicada para Nazaré e para Laguna Seca. Vamos lá, Paul Trace. Vamos tirar a relargada agora. Vem Paul Trace. Bandeira verde. Passa Paul Trace. Passa Emerson. Passa Boesel. Passa o Ansel Jr. O Boesel vai botando pressão em cima do Emerson. E para o Emerson. Agora é muito importante acompanhar o ritmo do seu companheiro de 3x3. Você vê aí. Emerson Fittipaldi. Segundo colocado. Com ele, Boesel. Praticamente, o Emerson vai segurando o pelotão. Você viu ali. Apoiou a roda traseira direita na zebra. O Boesel vai botando pressão em cima do Emerson com o celular Ford. Colado. Vai tentar passar o Emerson. Vai por dentro. O Emerson fecha a porta. E é o segundo colocado ainda. Com isso, o Alonso botou pressão em cima do Boesel, hein? Colado. Colado Alonso Jr. Esse é o líder Paul Trace. Cinco voltas completadas. O Boesel fica mais agora para o Alonso Jr. O Scott Godia também vai colando, colando no Alonso Jr., hein? O Emerson tem que tentar escapar dessa disputa aí. Se possível, levar o Alonso com ele. Para encostar no Paul Trace. O Maurício Gujomim mantém na décima posição. Se mantém na décima posição. Ele que largou em décimo segundo. Pelo que a gente conhece, o Maurício Gujomim tem grande chance, realmente, de terminar entre os seis primeiros. Mais uma volta completada. Passa Paul Trace. Temos seis voltas completadas agora. A diferença para o Emerson é de três segundos. Esse é o Boesel, terceiro colocado. A caça de Emerson Fittipaldi. Consegue escapar um pouquinho de Alonso Jr. O Emerson fica mais para o Boesel do que o Paul Trace para o Emerson. Enquanto vocês acompanhavam no vídeo essa volta, essa briga do Emerson, Boes e Alonso Jr., eu estava acompanhando o trabalho do Maurício Gujomim segurando o Bob Reihau, atual campeão da Fórmula Indy. O trabalho perfeito do Maurício Gujomim. Olha só, o Raul tentou colocar por dentro. O Scott Cudia também tenta ganhar a posição de Alonso Jr. Vem de um lado, vem de outro, mas se mantém em quarto Alonso Jr. Legeramente corrida aqui em Midor Haio é assim. É pega, pega o tempo inteiro. Disputa por posições o tempo inteiro. É uma pista que tem desgaste pneu, tem desgaste freio. É bastante ondulada. Pouco lisa também, porque algumas partes você vai notar na imagem. Que tem um cimento branco, um remendo no asfalto. E ali escorrega bastante, você viu ali, ó. Um cimento branco, exatamente um remendo no meio da pista. Esse é Scott Cudia, aqui estou colocado. E o Mansell mais uma vez no box. Possivelmente agora para o stop and go, aquela comissão. E o Boes é um bem colado, colado no Emerson. Vamos ver, olha só, passou em cima da câmera, é um stop and go. Parou o carro totalmente e voltou à pista. Perde mais tempo o Nigel Mansell. Vai ficar mais embolado ali com os outros pilotos. Passou o Gujomim, passou o Bob Reihau. O Mansell vem atrás do Bob Reihau. Pou três o primeiro, Emerson o segundo, terceiro Boes é o quarto. O Ansel Junior, o quinto Stefan Cudia, o sexto Theo Fábio, o sétimo Mário Andretti, o oitavo Jimmy Wasser, o nono Mark Smith, o décimo Gujomim, o décimo primeiro Bob Reihau. E olha o Boes é para cima do Emerson. Eita por fora agora. O Emerson por dentro. O Emerson se mantém em segundo. Mas o Boes agora vai ter complicação com o Ansel Junior. Faz o S, é indicida. Você vê que o carro do Boes está rendendo mais nessa altura da prova. Porque ele tenta, tenta em cima do Emerson. Perde tempo. E depois vai de novo. Consegue escapar também do Ansel Junior. Theo Fábio vai botando pressão. Aí você acompanha o motor do Raul Boes. As rotações por minuto em cima. E você vê como ele acelera, olha. Põe embaixo. Praticamente, agora é pé cravado, ó. Agora tirou um pouquinho. E vai a caça de Emerson Fittipaldi. Você vê a velocidade em milhas. 140, 150. Aí é bem baixo praticamente, olha só. Chegou a 166 milhas. O motor Ford falando alto de Raul Boes. Theo, você dizia da pista de Mid-Ohio, de tudo que acontece aqui, das variantes e tudo mais. Uma coisa que a gente tem que salientar é o seguinte. Hoje de manhã amanheceu com chuva. Lá vai o Boes pra cima do Emerson. Uma briga brasileira. Mas o Emerson consegue controlar. Eu tô achando o ritmo imposto ali atrás pelo Ansel Junior, Scott Goodier, que vem pressionando o Raul bastante forte pra esse começo de corrida. Mas eu tava dizendo hoje de manhã, o tempo nubrou. Ontem fez um sol forte aqui no circuito de Mid-Ohio. E a grande preocupação pra hoje é que pode chover. Inclusive um pouquinho antes da largada, estava agaruando. E como é um circuito bastante longo, pode ser muitas vezes acontecer que aqui onde nós estamos na frente dos pistes, não acontecer a chuva e em outra parte do circuito ele estar molhado. Agora o Boeser tem muito trabalho com a Ansel Junior. O Emerson está a seis segundos do Paul Trace, hein? Depois de oito voltas completadas. Um ritmo muito forte do canadense Paul Trace. Ele que ainda tem chances matemáticas de ficar com o título. O Boeser deu um refresco. Então o Emerson começou a pisar mais, render melhor o carro pente dele. O Alonso é que vai botando pressão no Boeser, hein? Traz com ele Scott Codier. O Sexto até o Fabio fica um pouquinho mais para trás. O Gujomim se mantém em décimo lugar. Está a meio segundo de Bob Reihau. O Nigel Monser é o vigésimo quarto. O Marco Grico aparece em décimo nono lugar. Olha, você vê aí que Alonso agora é que vai, que vai pra cima. Quer detonar a terceira posição do Raul Boeser. Aí está Mário Andretti. Aparece Maurício Gujomim. Você vê Bob Reihau atrás do Gujomim. O Monser já não está mais aí porque teve um stop and go. Parou mais uma vez no boxe. O Gujomim está a um segundo do Mark Smith. Mark Smith quer o nono colocado e o Gujomim é o décimo. Rede Manchete na Fórmula Indy. E aí E aí E aí Aí você acompanhando o que foi o 3, seu primeiro, o Emerson, o segundo, o Raul Boés e o terceiro. Bom, se a corrida terminasse agora, o Manchester se manter com 169 pontos e o Emerson 151, 18 pontos para mais duas provas que vamos ter, Nazaré e Laguna Seca. E é bom lembrar também que no ano passado, nessa pista aqui, Bob Reihau e Michael André disputavam o título e os dois não terminaram a corrida. A decisão ficou realmente para Laguna Seca quando Bob Reihau foi o campeão. Esse é Al Anser Jr. Continuam as especulações aqui na Fórmula Indy que ele poderia ser companheiro de Emerson Futebol de Pou 3 no ano que vem na Equipe Penske. A Equipe Penske poderia ter três carros. O Emerson consegue se afastar de Raul Boés e agora tem um segundo e vinte e três de Raul Boés. O Boés vai segurando Al Anser Jr. e 4 por dia, ele tem o Fab. Tel, eu queria chamar a atenção que agora a corrida, aí vai o Marcel, ele voltou para a prova, está tentando recuperar posições. Atrás de Rob Gordon, que não é muito fácil passar não, hein, velho? Eu queria chamar a atenção que na frente do Rob Gordon vai o Bob Reihau e na frente dele o Maurício Guilherme. Ou seja, segurando um pelotão de pilotos muito experientes na Fórmula Indy, ele consegue se manter à frente de todos. O que eu queria chamar a atenção é que até o presente momento eles não conseguiram ainda chegar, para vocês verem como muda a condição da pista. Eles não conseguiram chegar nos tempos feitos no Armando esta manhã em condições de tanque cheios que foram feitas as voltas em torno de um minuto e dez segundos. O Tracy está virando em um minuto e onze, o Emerson em um minuto e doze. Mais uma volta completada, temos agora doze voltas com o Tracy. Vai ter quase nove segundos de vantagem para o Emerson. Passa agora o Emerson completa a volta. Nove segundos e meio. Batalizando o Paul Tracy aqui em Midor Haio, hein. Está com o carro na mão, está com vontade, está com o apetite o garoto Paul Tracy. Esse é Boézel, segurando o Anser Junior. Boézel com o terceiro colocado, largou em quarto. A gente também tem de dar os parabéns a Raul Boézel. Abrir um parênteses, atuação de Raul Boézel. O Anser Junior está aí na quarta posição, ele que largou em sexto. Está a dez segundos e meio do primeiro colocado, que é o Paul Tracy. A melhor volta dele em um minuto, doze segundos e sete décimos. A última volta, melhor em um, doze e sete, foi exatamente a última volta. Mas eu dizia do Raul Boézel, ele praticamente não treina. Treinou uma vez só neste ano, quer dizer, não desenvolve o carro dele. E mesmo assim está largando sempre entre os cinco, está andando sempre entre os cinco. Realmente uma grande temporada de Raul Boézel. Tenho certeza que no ano que vem, com um pouquinho mais de dinheiro, com patrocínios mais fortes, mais gordos, ele pode brigar sempre pela primeira posição aqui na Fórmula Indy. É com você, Azenha. Eu estou aqui no box do Emerson, e a Tereza Fittipaldi está aqui repetindo exatamente a mesma roupa que usou em Indianápolis, nas 500 milhas, com aqueles brincos e o colar dos cavalos marinhos, que tanta sorte parece ter dado para o Emerson. E por enquanto está dando sorte, sim, José. Mesmo sendo o segundo colocado, é um excelente resultado, porque o Nigel Monson não vai marcando pontos. O Monson se mantém em vigésimo quarto. Aí está o Ansel Jr., que não dá descanso para a Boézel, mas o Scott Goudier também não dá descanso para o Ansel Jr. E o Telvab vai que vai para cima do Scott Goudier. O Gujomim se mantém em décimo. E agora abriu um pouquinho em relação ao Bob Reihau, porque o Bob Reihau perdeu a posição para o Rob Gordo. O décimo primeiro é Rob Gordo, o Gujomim é o décimo. E pelo que eu conheço do Rob Gordo, o Dede, ele vai botar pressão em cima do Gujomim daqui a pouco, o que é um perigo, hein? Porque o Rob Gordo, o Flash Gordo, não negocia outra passagem, não vai que vai para cima, tenta ganhar na marra. Aliás, ontem à tarde a gente brincava e o Maurício dizia que ele estava preocupado com o Flash Gordo atrás dele, porque de repente, numa relargada de bandeira amarela ou coisa parecida, o Flash Gordo poderia passar literalmente por cima dele. Sobre o Raul Boese, o que a gente vê aí, é o piloto mais regular da temporada. Realmente, a falta de treino tem prejudicado, mas ele pode, nesta corrida aqui, inclusive, conseguir a sua primeira vitória na categoria. Ele vem fazendo uma corrida excelente até o presente momento, aguardando o ataque do Alwanser Jr., que já avisou que não continua na sua equipe o ano que vem. E por isso mesmo é que crescem as especulações de que ele estaria indo para a equipe Penske. Aí está Paul Trace. Esse cresceu demais no final da temporada, hein? O que está andando Paul Trace não é brincadeira. Pois é, ele está muito rápido. É um piloto que conseguiu, neste final de temporada, provavelmente através das longas conversas que o Rick Mears tem com ele, acalmar um pouquinho o ímpeto. Mas ontem, no final do treino qualificatório, na coletiva de imprensa, ele estava muito nervoso e muito com um bico grande. E ninguém estava entendendo o porquê. Inclusive, a sua assessora de imprensa falava, não entendo o porquê, ele está com o segundo tempo no bico de largada. Então, o Trace ainda tem, às vezes, essas nuances de voltar a ser um piloto imaturo. O bicudo, Paul Trace, então, do D. Gomes, está precisando de mais conversas, de escutar mais ainda o Rick Mears, que é o consultor técnico dele. Olha o Alwanser como vai para cima do Raul, ó. Mas o Raul está ali, segura, segura a terceira posição. E o Scott Pudia só fica na espera. Rente de manchete, na Fórmula Indy. Só uma coisa nesse mundo me faz correr de novo. Uma comida. Esse espaguete foi preparado com tarantela refogada na latinha, que é a lata abre fácil da arisco. Este ravioli fica mais gostoso, porque tarantela refogada arisco tem cebola, tomate, alho. O molho é o melhor que existe. A latinha abre fácil fácil. E a comidinha é de quem chegar primeiro. Está vendo por que eu corro? Tarantela refogada na latinha abre fácil da arisco. Nela de agosto. Que o Denis Servan mais uma vez estava parado nos boxes. Olha o manchete para cima do Rob Gordon. Olha, não vai ser fácil não. O Rob Gordon vai botando pressão em cima do Maurício Gujelmin, hein. Uma grande briga pela décima posição entre Gujelmin e Rob Gordon. Agora, eu queria abrir outro parênteses também. E dar os parabéns à Hollywood, porque patrocinando o Maurício Gujelmin, patrocinando o esporte e o automobilismo. O que a gente sente que o Brasil ainda tem destaque fora, uma das principais coisas realmente, é o esporte. E o automobilismo é uma modalidade que realmente vem levando muito para frente o nome do Brasil. A Hollywood acreditou no automobilismo, no esporte e no Maurício Gujelmin. Um talento como piloto, que aqui vai ter chance de mostrar isso, a chance que não teve na Fórmula 1, porque não tinha equipamento. E além disso, um grande caráter também. Parabéns à Hollywood por esse apoio ao Maurício Gujelmin e ao automobilismo. Olha o Manto, procura de um lado, procura de outro. E não passa o Rob Gordon. O Rob Gordon é quem vai tentar passar agora o Maurício. Aliás, falando sobre a equipe Hollywood, eu gostaria de lembrar principalmente para os saltosistas do automobilismo no Brasil, que a Hollywood há 20 anos atrás, aproximadamente, teve uma equipe que venceu em todas as categorias que participou no automobilismo brasileiro. E agora eles estão voltando no automobilismo internacional. E muito bem, tomara que seja vencedora. Aí está Maurício Gujelmin sendo pressionado por Rob Gordon. E o Paul Trace abre 12 segundos para o Emerson, hein? Vai voando, voando o canadense Paul Trace. E o Mansell atrás do Rob Gordon. Isso pode ser bom para o Maurício Gujelmin. Mesmo o Mansell sendo retardatário, isso aí vai tirar a concentração do Rob Gordon. Aí está Maurício Gujelmin, pé embaixo. Abre para fazer a curva, uma curva para a direita. O Rob Gordon cola um pouquinho na freada. Completa mais uma volta, Maurício Gujelmin. Traz com ele o Rob Gordon. Vai tentar, depois dessa curva, a ultrapassagem. Vai tentar pegar o vácuo e na curva de número 3, tentar a ultrapassagem. Aí o piloto já coloca a quinta marcha, pé embaixo. E vem em geração um herpinho. Esse herpinho é feito em terceira marcha. Você vai acompanhar, faz a tomada. Aí já está em terceira marcha. Mansell atrás de Rob Gordon. Rob Gordon atrás de Maurício Gujelmin. Agora pé embaixo novamente, quarta marcha, quinta, sexta, uma descida com o pé embaixo. Vamos acompanhar a saúde do motor do Mansell. Você viu ali que o Mansell tentou passar o Rob Gordon, mas o Rob Gordon não quer saber disso não. Ele quer sim, é ir à casa de Maurício Gujelmin. Temos agora 18 voltas completadas. Com essa briga do... Olha o Brian Till aí, ó. Parando, parando o Brian Till. Lento, lento, lento pela pista, Brian Till. Vamos... Informação que a gente recebe agora. O Dennis Sullivan acaba de abandonar a corrida por problema de pressão de óleo no seu carro e ele está deixando a corrida. Daqui a pouquinho já vamos ter a movimentação do primeiro pit stop, hein? Devemos ter dois pit stops hoje aqui em Midor High. O Mansell continua atrás do Rob Gordon. Mais uma vez pra você, a saúde do motor Ford de Nádio Mansell. Aí está a equipe de Dennis Sullivan. Ele parado ali, já sem capacete, está fora da prova. Dennis Sullivan. Quem está muito dentro, tentando uma recuperação, é esse aí. O inglês Ryan e o Mansell. O Mansell que vem pela vigésima quarta posição. Aí está por três. O segundo é Emerson. Esse aí é o líder. O Greco vem pela décima oitava colocação. O Guilherme se mantém em décimo. Você viu ali a distância separando. Foi o três de Emerson Futebol. Agora em 14 segundos e meio. E o Boazio vai segurando, segurando a Wanser Jr. O Boazio que é o terceiro. A Wanser Jr. que é o quarto. O quinto é Scott Codia. Bota a pressão também em cima de Wanser Jr. Vem de um lado, vem de outro a Wanser Jr. Quer ganhar a terceira posição do brasileiro, Raul Boazio. Que vai segurando como pode ali seu Lola Ford. O Wanser Jr. muito mais motivado depois da vitória na última corrida em Vancouver. Foi a primeira vitória dele neste campeonato. O Wanser é o sétimo colocado no campeonato. Tem 107 pontos, mas sem chances matemáticas de ficar com o título. Azeia, como é que está a corrida em relação ao tempo? Tem a previsão de chuva ainda? Como é que está embaixo? Bem, Theo, está ventando muito aqui e começando a chover, mas muito de levinho. Ainda não há movimentação dos boxes para a parada em troca de pneu. Chovendo muito de leve. O grande problema é aquilo que eu salientava com relação ao circuito. Como é um circuito longo, pode ser que comece a chover em alguns lugares e em outros a pista esteja a ser. Que aí é uma dificuldade muito grande para os pilotos optarem por troca de pneu ou não. Também nos boxes agora, mais uma vez, Bud Lazier. Bud Lazier é o único piloto que usa o motor Buick. Aliás, nós temos três motores na categoria hoje. É o motor Chevrolet, o motor Ford e o motor Buick. Agora vai ficar difícil para o Rob Gordon segurar Nigel Mansell, mesmo sem nadatário. Mansell por fora, Rob Gordon por dentro, faz a tomada do Mansell. Rob Gordon continua ali lado a lado com o Mansell. São dois mais ou menos do mesmo estilo. Quase se tocaram Rob Gordon e Nigel Mansell. O Rob Gordon sai da frente e o Mansell balança a cabeça. Fica desesperado o inglês Nigel Mansell. Tendo muito trabalho, mesmo sem nadatário. A gente já vê a movimentação aqui nos boxes em termos de pneu de chuva, hein? O box do Bob Reihau já com os pneus de chuva ali preparados, preparados. E o Stefano Hanson mais uma vez no box. Você vai ver no replay aí, aquela disputa de Rob Gordon e Nigel Mansell. Rob Gordon por dentro. Mansell por fora, passa o Bujumim e ganha tempo. Olha onde o Rob Gordon colocou a roda. Por isso que o Mansell quase se tocou, hein? Esse é o Rob Gordon. Está todo mundo aqui preparando pneu de chuva, hein? Daqui a pouquinho o Mansell agora consegue ultrapassar finalmente o Rob Gordon. Isso é bom para o Maurício Bujumim, que abre bastante. Olha o Paul 3. Olha o Paul 3 aonde ficou. Paul 3 e fora da prova, Emerson Fittipaldi é o novo líder aqui em Midorraio. Vai dando tudo certo para o brasileiro Emerson Fittipaldi. Está aí o Paul 3, parado, parado. Está fora da prova o canadense Paul 3. Vamos observar como é que foi? Pegou um retardatário, o Scott Pruitt. Olha só, Scott Pruitt à frente. Paul 3 trava tudo. Vai na zebra, olha. Põe a roda nessa zebra aí. Mais do que devia. Vai para fora, vai para a caixa de brita. Encontra os pneus. Faz um salzeiro danado nos pneus. Está fora da prova o caradense Paul 3, CD Gomes. Mais uma sessão de terapia para o Paul 3 com o Rick Mears. É aquilo que a gente comentava agora um pouquinho. Veja a cara do Roger Penske. Porque ele ultrapassando um retardatário, a gente vê que ele cresce em cima do retardatário. Mais uma vez, olha. Ou seja, tira um pouquinho o pé, aguarda um pouquinho. Tem 17 segundos na frente do Emerson Fittipaldi. Ou isso significa que ele ainda continua imaturo. Agora é excelente para os nossos dois pilotos brasileiros e também para o Emerson, para o Raul e para o Maurício Gujalmin que vem subindo de posição. Olha, o Bicu do Paul 3 é muito rápido, mas precisa um pouquinho mais de cabeça e de uma certa forma até uma lição para a equipe Penske, que devia ter investido mais das últimas corridas no Emerson Fittipaldi. Devia ter de, olha, o piloto para tentar ganhar o título é o Emerson. O Paul 3 está aí, fora da prova e o Emerson agora tentando recuperar o prejuízo em relação ao Nigel Munsell. Stefano Munsell também está fora. Raul é o segundo colocado. Esse aí é o Ansel Jr. que é o terceiro. Vai para cima do Raul Boesio. A Zinha, como é que está o clima aí na equipe Penske agora, principalmente para o Emerson Fittipaldi, que é o novo líder da corrida? A equipe Penske calculando quando o Emerson vai parar. Aliás, se o Emerson vai parar para trocar pneu. A parada primeira dele deve ser na fota de número 31. O Emerson deve tirar um pouquinho de asa, segundo o assessor de imprensa dele. Olha, o Emerson tem agora oito segundos para o Raul Boesio, que é o segundo colocado. Isso em termos de diferença no relógio. Rede Manchete, na Fórmula Indy. Você vai ver o Emerson competindo com um espremedor de laranjas. E para ser mais rápido, ele prefere o novo suco fresco de laranja Parmalat. É igualzinho ao suco que você faz em casa. Só que quem espreme as laranjas é a Parmalat. Suco de laranja Parmalat. Suco fresco, igualzinho ao feito em casa. Espremer o Manchete nas curvas, tudo bem. Mais laranja... E agora o Rob Gordon quer porque quer a nona posição de Maurício Gutiomini. Vai pra cima, porque o Arlen Bike vai chegando no Rob Gordon. Você viu que o Manchete já passou pelo Mark Smith. Mark Smith, o Manchete que é retardatário. E ali o trabalho para a retirada do carro de Paul Tracy. Olha só um carro de serviço na pista porque ficou um carro amarelo. Pode ser Teufabe, hein? Pode ser Teufabe ou Jimmy Vassi. Aí, Stephanie Johansson. Já tá fora da prova Stephanie Johansson. A equipe já vai arrumando as malas pra ir embora pra Nazaré. Não foi um final de semana de Stephanie Johansson. O Gutiomini passou aqui com toda a pressão do Rob Gordon. Esse é Nair de Almoncio. Você observa na câmera que já tem pingos, ó. Vai aumentando realmente a chuva fina aqui em Midorraio. Chega a informação agora pela comunicação da Manchete com os boxeos. Que a equipe de Raul Boés já tá prontinha, prontinha pra troca de pneus. E o Gutiomini vai ganhar a sétima posição de Mark Smith. O Gutiomini botando pressão em cima de Mark Smith. E recebendo pressão também de Rob Gordon. E Rob Gordon de Alain Bike. Quem tá com o Gutiomini? Quem é mais uma posição? Maurício Gutiomini já é o sétimo colocado. Estreando muito bem. Quem conhece? Quem conhece, conhece. É só colocar um bom carro nas mãos. Agora o Rob Gordon vai pra cima do Mark Smith. Olha como o Mark Smith sai de traseira. Rob Gordon não consegue ultrapassar esses dois carros pretos. O da frente de Mark Smith. Depois vem Rob Gordon e vem Alain Bike. Agora o Rob Gordon também sai de traseira. E isso é porque a pista já está escorregadia. Pois é, essa é a parte oposta do circuito. Eu chamaria da floresta. É onde tá chovendo mais nesse momento. Do que aqui exatamente na frente dos pits. Olha, Rob Gordon ainda não conseguiu passar o Mark Smith. Você viu o Carla Mareira entrando nos boxes. Exatamente o de Teufabi. E essa briga muito boa para o Maurício Gutiomini. Que vai escapando, vai escapando. Ele que é o sétimo colocado. Daqui a pouquinho vai botar pressão em Jimmy Wasser. E o Rob Gordon não consegue ultrapassar o Mark Smith. Agora Scott Codier já passa ao Anse Juro. É o terceiro colocado. Bandeira amarela. E o Emerson já vem para o seu pit stop. Temos agora 25 voltas completadas. A Anse deve ter errado alguma coisa porque Scott Codier é o terceiro. Raul Boesel é o segundo. Grande prova também de Raul Boesel. Bandeira amarela. Você observa aí. Rede Manchete na Fórmula Indy. Tudo bem? Raul Boesel é o terceiro. Há oito anos vendendo qualidade. Mais deada no carro do Emerson, hein? Pois é, uma coisa importante. Eles não trocaram para pneu de chuva. Todo mundo está saindo ainda com o pneu slick. Aproveitando essa bandeira amarela. E o Emerson deu uma expressão no seu spoiler aerofólio. A Anilu and Ike parada e Maurício Gutiomini vai saindo. Gutiomini também já fez seu pit stop. O Bob Reihau saiu um pouquinho a frente do Gutiomini. Muitas mudanças. Vamos ver depois desse pit stop. Emoção pura na Fórmula Indy. Está aí o Emerson. Na frente dele tem Marco Grech. Tem um carro de serviço na pista, hein? Mais um. Bandeira amarela. O Emerson aproveitou a bandeira amarela. E o Gutiomini fez um bom pit stop, hein? Fez 17 segundos. O Emerson também 17 segundos. Bom trabalho da equipe Dick Simon. Em cima do Maurício Gutiomini. Da equipe Penske. Em cima do carro do Emerson Fittipaldi. O Greco está à frente do Emerson. O Greco é retardatário. O Greco está na 17ª posição. O Greco também parou para fazer o pit stop, trocou pneus e abasteceu. Vamos lá para o scanner do Emerson. Vamos nessa. Esperar a comunicação do Emerson com a sua equipe. Willity Rips aparece ali, atravessado na pista. Vai passear na grama. Passeou, voltou. Está de volta a corrida o Willity Rips. Daqui a pouquinho você vai ver a comunicação do Emerson com a sua equipe. Aí está Raul Boesel. Vamos acompanhar também o trabalho da equipe Dick Simon. No brasileiro Raul Boesel, que era o segundo colocado. Trabalhando a equipe de Raul Boesel. Também vai com o pneu slick. Não é para chuva, é para pista seca. E volta a pista Raul Boesel. Muito bom, hein? 15 segundos. O pit stop do Raul Boesel. Vamos ver na passagem do Emerson aqui. Como ficam as posições. Passou agora Maurício Gujomim. Passou Bob Heihau. Aí está a Poltracie. O carro do Poltracie, que o Poltracie botou a pé. Está sendo rebocado para a equipe. Vai ter um trabalhinho ali. Trocar bico, desentortar a suspensão dianteira. Poltracie se aprontando. Olha só. Trocar inteirinha a suspensão. Virou uma gaiola a suspensão dianteira do carro de Poltracie. O primeiro é Emerson. O segundo, Al-Anser Junior. O terceiro, Scott Godia. O quarto, Mário Andretti. O quinto, Raul Boesel. O sexto, Jimmy Vasseel. O sétimo, Adiland Dike. O oitavo, Bob Heihau. O Mono Roby Gordon. O décimo, Maurício Bujomim. Aí está Raul Boesel atrás do Scott Godia. Agora tem de ver também se o Mário Andretti, na volta anterior, já tinha parado. E essa classificação dele, à frente do Raul Boesel. O Raul o quinto, o Mário Andretti o quarto. É o seguinte, eu estava prestando atenção, quando o Raul saiu do box, o Mário Andretti também estava saindo. Então ele ganhou a posição do Mário Andretti nessa saída de pitch. E agora, quando eles passarem na reta de cronometragem, é que vai realmente realinhar nas posições. Continuamos com a bandeira amarela. A Zenha, continua chovendo fino aí embaixo ou não? Agora parou, Theo. Há alguns minutos, a chuva apertou um pouquinho e agora parou nessa posição que eu estou no box. Está chovendo, mas muito, muito de leve. Uma garoa, praticamente. Aí está o carro do ex-líder Paul Tracy, um Penske Chevrolet. Depois que o Paul Tracy acabou se enrolando atrás do Scott Pruitt, passou pela Zebra e foi direto na mureta de pneus de proteção. Para o amigo da manchete poder fazer o seu controle, nas voltas até agora corridas, as 27 voltas, o Paul Tracy tinha dado 21 voltas em primeiro lugar e agora o Emerson já tem 6 voltas em primeiro lugar, correndo atrás do ponto extra para o maior número de voltas em primeiro lugar. E só para lembrar que no ano passado o Emerson saiu em segundo lugar, era terceiro, aí está a Telfab, a equipe trabalhando no carro de Telfab, o italiano, que também não faz uma boa prova com problemas aqui em Midorheim. Agora sim vamos à classificação. Passa o Emerson completando mais uma volta, 28 voltas completadas. É o primeiro Emerson. Está a 1 segundo do Al-Anser Jr. Scott Pruitt é o terceiro, a 2 segundos, a 1 segundo do Al-Anser Jr. O Poesia é o quarto colocado. O quinto, Mário Andretti. O sexto, Jimmy Wasser. O sétimo, Ari Lendijk. O oitavo, Bob Reihau. O nono, Rob Gordon. O Guzuelmin voltou na décima posição. Daqui a pouquinho vamos ter a relargada mais uma bandeira verde na Fórmula Indy. Rede Manchete, na Fórmula Indy. A Fórmula Indy. Nesta nova geração. Casa dos Pueblos, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, Paraguai. Os importados mais próximos de você. É, o Munsell, ele tinha quatro voltas quando ele retornou à pista e ele conseguiu buscar uma volta porque ele não fez esse pit stop irregular de todo mundo. Mas, na verdade, são três voltas atrás que ele tem em relação ao Emerson Pistipaude. Nigel Munsell, que ainda não renovou seu contrato com a equipe de uma raça, mas é o que tudo indica. No ano que vem ele permanece aqui na Fórmula Indy com esse mesmo carro da Newman Haas. Mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores da Indy. O Azenha ficou procurando todas as informações no final de semana. Azenha, esse final de temporada, realmente, muitas especulações, muitas novidades na Fórmula Indy. Sem dúvida, Theo. A questão do motor Honda é a principal preocupação aqui no pitlane. Porque a Honda, que anunciou oficialmente que entra na Fórmula Indy 94, terá que fornecer três motores. Dois vão para o Bob Hayhal. Falta saber que equipe que vai receber o terceiro motor Honda. A outra novidade também, anunciada hoje, lá em Monza, é que a Minardi está procurando um parceiro para entrar na Fórmula Indy, pelo menos para fornecer tecnologia de telemetria. E, finalmente, tem também a questão do Michael Andretti. Com a terceira posição que ele conquistou hoje, acabou um pouquinho a especulação que existia aqui de que ele está a caminho de novo da Fórmula Indy. Está aí, a Minardi, equipe do Christian Fittipaldi, pensando realmente na Fórmula Indy. Agora, ontem também ouviu uma história que a Penske poderia ter um carro na Fórmula 1. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas os americanos aqui conversando muito. Os americanos também hoje, Dedê, festejaram em muito o terceiro lugar, o pódio do Michael Andretti. Pois é, hoje na sala de imprensa, quando foi dado o resultado da Fórmula 1, todos os americanos, principalmente os jornalistas que cobrem, diziam que na corrida de Nazaré, a semana que vem, vai ser uma grande festividade, porque o terceiro lugar do Michael Andretti resgata a reputação da família Andretti, principalmente na Europa. Você vê ali atrás do box do Maurício Gujalmin, sendo recolhido o carro do Pol3. Dedê diz Nazaré, exatamente porque Nazaré é a casa, é a cidade da família Andretti, vai ser a próxima etapa da Fórmula Indy, um circuito oval. Maurício Gujalmin, que vem pela nona posição, décima posição, melhor dizendo, aqui em Midorraio, vai encarar, então, pela primeira vez, um oval na semana que vem. Aí está o Greco, à frente do Emerson Fittipaldi. O Greco, que é retardatário, ocupando a décima sexta posição. Uma boa prova, também, de Marco Greco, que já anunciou que não fica na Sovereign Race para 94. Ele disse que negocia com duas equipes, dentro das duas próximas semanas, vai anunciar o nome, então, da sua nova casa para o ano que vem. Inclusive, ele passou ontem à tarde toda na equipe do... da mesma equipe do Raul Boese e do Maurício Gujalmin, procurando, tentando, ver se consegue alguma posição para o ano que vem. Ainda estamos com a bandeira amarela, tem a bandeira branca, aí está, essa bandeira branca, com uma cruz vermelha, dizendo que tem carro de serviço na pista. Vamos ter bandeira amarela, por pelo menos mais uma volta, temos agora 29 voltas, 60 para o final. Rede Manchete, na Fórmula Indy. Só uma coisa nesse mundo me faz correr de novo. Uma comida. Este espaguete foi preparado com tarantela refogada na latinha, que é a lata, abre face da arisco. Este ravioli fica mais gostoso, porque tarantela refogada arisco tem cebola, tomate, alho. O molho é o melhor que existe. A latinha abre face da arisco. E a comidinha é de quem chegar primeiro. Está vendo por que eu corro? Tarantela refogada na latinha, abre face da arisco. Rádio Cidade, 24 horas com você. É o Jimmy Vassar, da mesma equipe também do Maurício Gujomim, porque o Gujomim corre na Dick Simon, que é a equipe do Raul Boés. Você vê aí esse carro escrito sadia. Com você, Dede Gomes. Essa é a última volta com o Pace Car na pista. E na passagem aqui na frente, o Emerson, ele conseguiu, na que ele conseguiu os carros retardatários à frente dele, acabaram indo para o pit stop e ele só tem agora o Marco Greco. E agora na passagem aqui na reta, o Emerson colocou o carro exatamente do lado do Marco Greco e fez um sinal com a mão. Ou seja, ele deve estar pedindo quando vier a bandeira verde para o Marco Greco abrir para ele passar rapidinho, porque atrás dele vem gente muito fera buscando a posição. Você viu ali o Mansell sinalizando exatamente para o Jimmy Vassar. Olha só. Falando, vai para a minha frente, vai para a minha frente, que eu sou retardatário. Fica já do lado ali do Mário Andretti, que eu estou com muito apetite para tentar uma recuperação. Agora é acreditar muito realmente o Mansell, porque está três voltas do Emerson Fittipaldi, muito complicada. Vamos então à relargada. Emerson primeiro, a Onser o segundo, Scott Cudia o terceiro, o quarto Raul Boese, o quinto Mário Andretti, Maurício Gujomim, vem pela décima posição. A velocidade já aumenta. Temos agora 30 voltas completadas, faltando 59 para o final. Uma prova muito boa, por enquanto, para a Emerson Fittipaldi. Vai crescendo no finalzinho de temporada. Vai levando a decisão para Nazaré. Aí está até o Fab, parado. Para ele, coisa complicada aqui em Midor Haio, como para o Nigel Mansell, que teve problemas no início da prova, acabou se chocando com o Paul III, se perdeu três voltas nos bloques, trocando suspensão dianteira, trocando o pico do carro. O Paul III, que era o líder, também fora da prova, porque acabou batendo. Esse é Marco Greco. É retardatário. Ele que vem pela décima sexta posição. Uma boa prova também de Marco Greco. Emerson primeiro, você vê aí. A Onser vai se aproximando do Emerson. Vamos para a bandeira verde. A Onser vai tentar ganhar na primeira posição de Emerson. Emerson abre. Passa por Marco Greco. A Onser bota a pressão. Mas a preferência de Emerson nessa curva. Complicada a vir da Onser Juno, porque Scott Cudia já ganha a segunda posição. Scott Cudia já é o segundo. Vem para cima do Emerson. A preferência também é do Emerson. Essa é para a direita. Agora vem um S. Agora complicou um pouquinho para o E, porque vem um S. O Scott Cudia pode ganhar alguma coisa, mas o Emerson foi que foi para cima. Aqui não, Scott Cudia. Se mantém em primeiro Emerson Fittipaldi. E como o Scott Cudia beliscou mais do que devia a zebra, ficou para a Onser Juno, que vai tentar ganhar novamente a segunda posição. Vem de um lado, vem de outro. E o Scott Cudia não desiste. Vai para cima do Emerson. O Emerson se mantém em primeiro. Perde toda a velocidade. Scott Cudia. A Onser Juno agora já é o segundo. Ele é que vai para cima do Emerson. Muito trabalho para o brasileiro se manter na liderança. A Onser quer porque quer detonar nessa primeira posição do Emerson. Essa é a emoção pura da fórmula índia para você. E olha que só temos 31 voltas. Tem 58 para o final. O Raul também se aproximou do Scott Cudia. Raul que era o segundo colocado antes do pit stop. Acabou não tendo o bom trabalho de sua equipe. Teve o bom trabalho, mas entrou na hora errada. Aí está Mycroft, companheiro de equipe de bola regal. Esse aí vai ter motor Honda no ano que vem. Agora está parado com o seu Chevrolet. Mais uma volta completada. Emerson primeiro. Segundo a Onser Juno. Terceiro Scott Cudia. Quarto Raul Boesio. Vamos ver o Maurício Gujomim aonde passa. Gujomim se mantém em décimo lugar. Pois é, Telna. Essa relargada o difícil é você conseguir ter um bom aquecimento do pneu nessas voltas com o Pescar na pista. E o Alhanser que vem se recuperando nesse final de temporada passa a ir pra cima do Emerson. Briga com o Emerson Futebol e pra tentar o primeiro lugar. Mas a experiência do Emerson é bastante grande. Olha, não é muito fácil passar nessa pista não. Porque você vê, se faz tomada pra um lado, a curva é pro outro. Aí faz pra uma, a curva é pro outro. Olha só. O Alhanser fez a tomada pra tentar passar nessa descida do S. Só que o Emerson fez a tomada melhor. E já vem uma curva pra esquerda. Daqui a pouquinho uma curva pra direita. Não é muito fácil não. E a experiência conta muito. Agora experiência também, o Little Alh, Alhanser Jr. tem de sobra aqui. O pai dele, o Alhanser, já venceu aqui em Midor Haio. O Alhanser Jr. nunca ganhou nessa pista. Vai pra cima do Emerson. Deixa o Scott Fudia um pouquinho mais pra trás. Vamos ver a aproximação do Boesio em cima do Scott Fudia. Chegando, hein? Boesio vai que vai pra cima do Scott Fudia. Daqui a pouquinho vai brigar pela terceira posição. Não tem sossego o Emerson Fittipaldi com a Alhanser Jr. Agora sim, abriu um pouquinho, hein? Aqui a corrida realmente é muito complicada. O piloto vem volta a volta, não pode errar. Um mínimo de erro pode significar uma vantagem perdida. Você viu aí, a Alhanser deve ter errado alguma coisa. Ficou um pouquinho pra trás. Agora já chega novamente em cima do Emerson. Vai tentar ganhar a primeira posição. Tenta por fora. O Emerson sempre no traçado dele. Vem pelo meio da pista. Porque ele faz a primeira perna do S bem. E sai na segunda perna um pouquinho mais forte. Mas agora o Alhanser vai pra cima. Só que a preferência é do Emerson. O Alhanser vai pra grama. Vai pra grama, Alhanser Jr. Toca em Scott Goodyear. Passa Boeser. Boeser é o terceiro. Eu dizia, não é fácil passar aqui. Ali no S, o Alhanser realmente pediu pra ir pra grama. Ele deixou o carro dele por fora do Emerson. Ele só tá esperando ser espremido pra fora da corrida. Agora excelente pro Boeser. Olha ele aí em cima do Scott Goodyear. E tem de ver também se o Scott Goodyear não teve algum prejuízo naquele toque da roda traseira com o bico do Alhanser Jr. Alhanser fatalmente vai para os vox. E o Emerson ganha um pouquinho de vantagem. Passa o Emerson agora. 34 voltas completadas. Tá que tal, Emerson? Com muita vontade aqui em Vido Raio. É o líder da prova. Alhanser no boxe. Aí está. Fazia uma grande prova. Tentou passar na hora errada. Vai pro boxe. Vai perder tempo igual o Nigel Mansell. Vai trocar bico. Tem de ver também se a suspensão não foi bom espaço. A prova totalmente comprometida. Esse eloginho aí vai ficar pelo menos uns 30, 40 segundos. Tranquilamente, porque tem que trocar o bico todo. E a gente vê uma movimentação muito grande, uma vibração muito grande na equipe do Raul Boesel. E o Gujalmin agora é o novo colocado. Olha, o que o Emerson tá com vontade, ele mostrou nessas tentativas do Alhanser. Primeira, depois Scott Godia e depois o Alhanser de novo, hein? Tá acreditando, hein? Tá acreditando com a gente no título da Fórmula Indy neste ano. É o Fabio definitivamente fora da prova. E o Raul vai e vai pra cima do Scott Godia, hein? Olha só, no replay. A tomada era do Emerson. O Alhanser se entrometeu aonde não devia, passou pela zebra. Essa zebra é alta. Quis voltar rapidinho e encontrou o Scott Godia pela frente. Agora, ó. Ele voltou. O Scott Godia já fazia a tangência da curva. Não entendi também o Alhanser nessa. O que eu falei de experiência faltou agora, D.B. E por pouco ele não pega o Scott Godia numa posição muito ruim, poderia sair um acidente grave. Agora, eu acho também o seguinte. Quando ele foi pra grama, com esta chuva que vai e volta, a grama pode estar um pouco úmida, molhada. E com isso ele perdeu totalmente o controle do carro. Temos agora 36 voltas completadas. Emerson primeiro inteirinho no seu vídeo. Aí está. Primeiro colocado aqui em Midorahia, o vice-líder do campeonato. Acreditando na decisão pra Laguna Seca, a última prova. Mais uma vez o replay. O Alhanser já veio todo de lado. Você viu que a roda dele escorregou. Esse S não é fácil. Talvez é a parte mais difícil do circuito. Porque o piloto, ele entra e não vê a saída da curva. Ele já saiu de lado. O Emerson fez a tangência certa. O Alhanser não teve pra onde correr. Foi pra cima da zebra e está aí fora da prova, pelo menos por enquanto. O Mansell é o 18º colocado no momento. Está com duas voltas de atraso em relação ao Emerson. O Gujalmin está à frente do Scott Breit. O Gujalmin é o 8º colocado. Está a 5 segundos do Bobby Rehau, que é o 7º. O Emerson tem agora 1 segundo para o Scott do Dia. E o Boeser está a 0,5 segundos do Scott do Dia. Mais uma volta completada. E o Mansell é o que aparece ali atrás, ó. Vem rendendo muito, entendeu? O Mansell voltou, que voltou. Vamos observar o tempo das voltas dele. Fez essa em 72. O Emerson fez em 71,8. É 1 minuto e 12 cravados para o Mansell. 1 minuto e 12,5 para o Emerson Fittipaldi. O Mansell é o piloto mais rápido da corrida. Nós recebemos aqui uma informação pelo scanner, ou seja, uma conversa do Emerson com o seu pit, aonde ele pode estar tendo algum problema de pneu. Ou seja, o pneu pode não estar apresentando uma boa aderência para o carro dele. Isso pode ter sido, então, no segundo jogo. Depois do pit stop, porque o Emerson estava rendendo realmente melhor. Depois que o Polo 3 se bateu, fez o pit stop, colocou pneu slick. Continua pneu slick, nada de pneu de chuva. Mas, às vezes, um composto não é igual ao outro. Às vezes, um jogo de pneus não é igual ao outro jogo. Então, talvez, o Emerson tenha realmente algum problema de pneu nesse segundo jogo. Aí está na diamância. Vamos sentir a saúde dele, do motor? Vamos lá. Este é Raul Boesio. Aí está o pico do carro de Al-Wanser Jr. Exatamente quando ele se tocou com o Scott Godier. Você vê ali os pontos de fixação. O repórter da ESPN mostrando os pontos de fixação do pico. O trabalho que a equipe tem para trocar esse pico. O Mansell está a duas voltas de Emerson Pitcauld. Duas voltas e 51. Praticamente três voltas. Esse aí é o Mário Andretti à frente do Ario do M-Bike. Você acompanhando agora Ario do M-Bike. O Mário Andretti vem pela quinta posição. O Ario do M-Bike é o sexto. O Emerson é o primeiro. Aí está o quarto colocado, o Rob Gordon. Que grande prova também do Rob Gordon, hein? Rob Gordon que não largou bem aqui. Ele saiu em décimo quinto. E agora já é o quarto colocado. É o Blast Gordon uma atração à parte realmente na Fórmula Indy. Aliás, o Rob Gordon, ele conseguiu no segundo pit stop a ultrapassagem sobre o Maurício Gujalmin. Talvez porque o Maurício na volta à pista ainda não muito acostumado com os limites de velocidade dentro dos pits. E tudo, ele perdeu posição pro Rob Gordon, pro Harry Luendijk e pro Bobby Reihau. Agora o Emerson acaba de conseguir fazer a sua melhor volta na prova com 71.5 e ele começa a ser mais rápido do que os dois pilotos que estão seguindo diretamente. Esse Ario do M-Bike continua a caça de Mário Andretti. Também uma bela prova de Mário Andretti por enquanto. Ele que não largou nada bem. Largou em décimo lugar. Aí mais uma vez um replay pra você da confusão de Alwanser Jr. pra cima do Emerson. Olha só. A tomada era do Emerson. Ele ainda tirou um pouquinho porque o Alwanser vinha por fora. Ele teve que encurtar a sua tomada por causa do Alwanser Jr., bebê. Você nessa situação saindo da curva, você tá com o seu carro totalmente com força de gravidade jogando pro lado direito. Ou seja, você tá com o seu carro desgarrando. E você tem um piloto do lado externo, é muito difícil você segurar o carro mais pra dentro da pista. Quer dizer, a imprudência ali foi do Alwanser Jr. duas vezes. A primeira é que ele podia ter feito um acidente com o Emerson Fittipaldi e na segunda com o Scott Godier. Se passar mais uma vez esse replay, você vai ver a tomada do Scott Godier, que é igualzinha a tomada do Emerson. O Scott Godier não tinha problema algum. Grande abraço também para os jornalistas, cobrindo a décima quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy no Indy Media Center. No Maxfield Hotel, em São Paulo, é mais um trabalho da equipe da Rede Manchete, da Sport World Communications, Broadcasting. Levando a Fórmula Indy para próximo, para mais perto ainda da imprensa brasileira, para que a imprensa realmente conheça melhor essa categoria, que sem dúvida é a mais competitiva do automobilismo mundial. Um abraço a todos e um bom trabalho na cobertura da Fórmula Indy. Aparentemente, o rendimento do carro do Emerson volta a ser o normal, porque ele acaba de estabelecer a melhor volta da corrida. Aí vai o Ernie Luendijk tentando a ultrapassagem sobre o Mário Andretti. Essa briga aí está valendo a quinta posição. O quinto é Mário Andretti, Ernie Luendijk é o sexto, o sétimo pobre Reihau, o oitavo Maurício Gujomim. A diferença agora é de menos de um segundo, quatro décimos apenas. Com se a corrida terminasse agora, o Mansell teria 168 pontos, o Emerson 156, o Boesel 128 e o Poultrez 122 pontos. A decisão ia para Nazaré no próximo domingo, circuito oval e Laguna Seca, no dia 3 de outubro, a décima sexta e última etapa. É um circuito misto. O Bob Reihau vai chegando no Arie Luendijk. Ele que no ano passado não terminou a prova aqui em Midorheim. Vamos pegar a carona com o Bob Reihau, vamos sentir então como é que está a saúde do motor do Bob Reihau. Aí é bem baixo, ó. Você vê ele caminhando, reduzindo agora para a terceira marcha. Todo esse trecho aí, terceira marcha. Agora vai subir em termos de baixa, terceira, quarta marcha. Dá uma aliviada no acelerador. Agora é pé em baixo, quinta marcha e vai embora. Tem uma redução para a quarta, terceira marcha. Uma volta inteirinha com o Bob Reihau. Agora já vê a reta de chegada, coloca quarta, quinta. Essa curva aí faz em quinta marcha. É uma curva bastante rápida e perigosa. Azen, como é que está a situação da chuva aí? Vamos ter chuva, o tempo está abrindo. Como é que está aí embaixo? Agora até o parou completamente. Está sequinho, sequinho. Inclusive a gente pode ver da nossa cabine em alguns pontos fora do circuito, começa a fazer sol e aparece um céu azul. Então nessas circunstâncias devemos ter apenas mais um pit stop. Olha o Arie Land Bike, tenta de novo. Já avisou na outra volta, na volta antes dessa. Vem de um lado, vem de outro. E o Bob Reihau vai se aproximando também do Arie Land Bike. Foi exatamente nesse ponto aí que aconteceu aquela bagunça entre a Once e a Junior e a Emerson Fittipaldi. O oitavo é Maurício Gujomim. O Marco Greco vem pela décima quinta posição. Vai crescendo na prova também o brasileiro Marco Greco. Rede Manchete, na Fórmula Indy. Você vai ver o Emerson competindo com um espremedor de laranjas. E para ser mais rápido, ele prefere o novo suco fresco de laranja Parmalat. É igualzinho ao suco que você faz em casa. Só que quem espreme as laranjas é a Parmalat. Suco de laranja Parmalat. Suco fresco, igualzinho ao feito em casa. Espremer o Manchete nas curvas, tudo bem. Mais laranja. Ruinhos seus investimentos. Você vê que ele vai se aproximando de Arie Land Bike. Vai assistindo de uma posição muito privilegiada. A disputa de Arie Land Bike com Mário Andretti. O Manchete se mantém na décima oitava posição. Essa é a visão do Bob Reihau com Arie Land Bike, ó. Aí está o Arie Land Bike. A frente dele o Mário Andretti. O Gujomim se mantém em oitavo, a frente do Scott Grayton. Tem cinco segundos de vantagem do Scott Grayton. E está a quatro segundos do Bob Reihau. Isso significa que se ele chegar no Bob Reihau, ele pode brigar até mesmo pela quinta posição. Porque tem o Mário Andretti em quinto, o Arie Land Bike em sexto e o Bob Reihau na sétima colocação. Nós recebemos aqui a comunicação entre o pit do Raul Boesel e sua equipe. Que ele tem algum pequeno problema de aderência no seu carro. E ele realmente está perdendo um pouquinho de tempo em relação ao Scott Woodier e a Emerson Fittipaldi. Mas é muito pouca coisa. Ele falou que ele prefere avaliar o carro antes de fazer ou tomar alguma decisão. E a equipe está rindo de manchete também. Em linha direta com as equipes da Fórmula Indy. O Emerson tem agora dois segundos e meio para o Scott Goodier, que é o segundo colocado. E você mais uma vez com o Bob Reihau. E o Scott Goodier tem dois segundos e meio para o Raul Boesel, que é o terceiro. Já o Boesel tem cinco segundos e meio para o Rob Gordon, que é o quarto colocado. O Mário Andretti está a cinco segundos do Rob Gordon. Comber. Preço baixo é preço Comber. Você sente a dificuldade do piloto nessa pista? Você pode ver que a visibilidade não é nada boa nas tomadas de curva. Às vezes entra em subida e a saída em descida. Mais uma volta completada por Bob Reihau. Temos agora quarenta e quatro voltas, faltando quarenta e cinco para o final, praticamente a metade da prova. O Emerson aumenta um pouquinho a diferença com relação aos quatro dias, sobe para três segundos, Ebe Gomes. Exatamente, ele acaba de estabelecer mais uma vez a melhor volta da corrida e pela primeira vez eles estão chegando no tempo do Armamp esta manhã. Ou seja, a pista provavelmente com este sol começando a aparecer, as condições da pista começam a torná-la mais rápida. Os outros pilotos estão virando na casa de um e onze, o Emerson virou um e dez. E essa briga entre o Mário Andretti, o Erie Luyendijk e que o Bob Reihau está chegando, aí vem atrás o Maurício Gujalmin também virando na casa de um e onze. O Maurício Gujalmin tem uma tranquilidade maior na sua oitava colocação porque o Scott Gator, que é o nono, está a seis segundos dele. Para situar melhor a posição do Mansell, o Mansell é décimo oitavo colocado. No momento ele tem duas voltas de diferença em relação ao Emerson, mais vinte e três segundos. E o Mansell está a vinte, olha só quem aparece aí. Já estava no box, volta para a pista, é o Pantlasier. Ele que toda corrida troca a pintura do seu carro. E não tem patrocínio, o interessante é isso. Aí está Emerson Fittipaldi, que é o líder. Vai acreditando na decisão em Laguna Seca. Já venceu duas vezes aqui em Midor Haio. Uma no ano passado. Quando saiu na segunda posição, era o terceiro igual hoje. Aqui ele saiu em terceiro, era o terceiro na prova e agora é o líder. E o carro começa a render muito bem porque já abre três segundos e dois. Esse é o Marco Greco atrás do Scott Pruitt. Aí está o Scott Pruitt. Ficou até uma história muito interessante entre o Scott Pruitt e o Marco Greco. Essa briga aí para a décima quinta posição, olha. Socio Veículos, linha 93, com tabela de agosto. Uma atuação terrível. Então a equipe inventou uma desculpa que ele era muito grande para o carro. Aí chamaram às pressas o Scott Pruitt. É interessante, as coisas aconteceram aqui nesse fim de semana em Midor Haio. É final de temporada, então provavelmente as equipes e os pilotos ficam nervosos para tentar acertar para o ano que vem. Porque aconteceu esse caso com o John Paul Jr. e o Scott Pruitt. Aconteceu um outro caso de uma equipe que estava estreando, que é a Pat West, com o Dominique Dobson. Que estava correndo com o Chassis Galmer e eles tiveram problema hoje de manhã com o motor e acabaram não podendo correr. Só para lembrar, a gente falou em lista de transmissão, no ano passado aí você vê, ó. Marco Greco, a diferença é apenas de 3 décimos em relação ao Scott Pruitt. O Marco Greco do ano passado, olha o Arunembeck. Agora está difícil para o Mário Andretti. Arunembeck trava tudo ali e não consegue ganhar a quinta posição. Com certeza o Bob Reihau vai colar agora, hein. Vai diminuir a diferença pelo menos. Vamos observar também como é que está o Gujalmin em relação ao Bob Reihau. Está a 4 segundos. O Dick Simon, que é o dono da equipe do Maurício Gujalmin, fazendo mais uma de suas cenas. Ele está lá no box do Gujalmin, empilhou 3 pneus e está em cima desses 3 pneus se equilibrando. Uma hora ele vem para um lado, outra hora ele vai para o outro lado. Isso tudo para ver a entrada dos carros. Nessa curva aí, ó. Você acabou de ver. O Dick Simon é realmente uma figuraça. Nós estivemos com ele praticamente toda semana. Pelo menos 3 dias no início da semana. Lá em Dianapos acompanhando a estreia do Maurício Gujalmin na Fórmula ainda em termos de treino. Ele treinou no circuito misto de Putnam Park, apenas para teste. Deu 21 voltas. Aí veio aqui para Middle High quando treinou na sexta. E o Dianapos fez esse grande trabalho e podem ter certeza, hein? Mais adaptado vai render mais. E o Dick Simon confiando muito no Maurício Gujalmin e no Raul Boesio. Ele dizia para a gente que o piloto brasileiro tem uma grande vantagem. É um piloto bom, tecnicamente e também fisicamente. É um piloto que corre atrás de tudo dentro da equipe. Não tem pessoas que ficam à espera. Não tem muito empresário. Isso pelo menos em relação ao Raul e ao Maurício Gujalmin. A gente pode ver realmente o excelente trabalho do Maurício Gujalmin nesse sentido para a sua estreia na Fórmula Indy. Rede Manchete, na Fórmula Indy. Carapalho da dizer. Sai dessa. Abre o mais. Gol. 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 Vida. 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 General, a conta. É do chefe. É do chefe. Eu pago, eu pago. Aí está Maurício Gujalmin. Atrás dele já aparece o Mário Andretti. É o Nigel Mansell, o Nigel Mansell. O que é que eu olhei aqui no computador e o Rob Goga não tinha aparecido. Esse é Nigel Mansell tentando descontar a diferença que tem em relação ao Emerson Futebol. Mas é muito grande, mas é muito grande ainda. Tem duas voltas e 18 segundos. Aliás, a gente tem que ressaltar o trabalho do Raul, porque desde a última bandeira amarela na relargada, o Raul Boesel está na frente do Mansell, que não consegue se aproximar do Raul para tentar uma ultrapassar e descontar mais alguma volta. Nós estamos na 48ª volta da corrida e até este momento, como a gente já vinha informando, o Trace deu 21 voltas em primeiro lugar e o Emerson já deu 27 voltas. Dentro de muito pouco tempo, o Emerson pode conquistar o ponto extra. importantíssimo para a disputa do título. Olha o Mansell, atrás do carro do Raul Boesel. Aí você tem uma visão melhor. Esse é o trabalho do motor Ford do Raul Boesel. Aí ele está praticamente com o pé embaixo, passando por um reperdatário. Tira o pé, faz o S, você vê praticamente com o pé recolhido. Agora vai pisar de novo na saída dessa curva aí, ó. 112, 117, 120. Agora tira um pouquinho o pé esse em termos de milha. Você vê ali, ó, no cantinho. 114, 129, 140, bem embaixo do Raul Boesel. Vai embora. Boesel do terceiro colocado, está a 5 segundos do Scott Goddia. E a 8 segundos do Rob Gordon. O Gujomim perdeu um pouco de contato para o Bob Reihau, hein. Está a 6 segundos do Bob Reihau, Scott Goddia, colando um pouquinho a 3 segundos. O Gujomim pode ter algum tipo de problema, ou então pegou um retardatário, porque não é o mesmo rendimento das voltas anteriores. Esse é o Maidio Mansell. O Raul que se curte ali, porque o Leão vem atravessando, deixa para usar o freio, na hora H quase encheu a traseira do Raul Boesel, vocês viram essa imagem impressionante da chegada do Mansell em cima do Raul Boesel? Parece que ele esqueceu e que tem freio para pisar. E lá vai ele de novo. A melhor coisa que o Boesel fez foi exatamente essa. Deixa passar. Porque é um perigo ter o Mansell nessa situação, louquinho, louquinho para se recuperar na prova, atrás do piloto brasileiro Raul Boesel. O Raul Ansell Jr., que teve problemas com o Emerson, acabou saindo da pista, voltou na décima terceira posição. O Greco se mantém em décimo quinto. Aliás, é muito bonito a gente ter quatro pilotos brasileiros disputando a Fórmula Indy, que eu acho que é inédito, inclusive. E nesses quatro pilotos nós temos entre os 15 primeiros colocados os quatro classificados. Esse é AJ Foyt. É o dono da equipe do Rob Gordon. É o recordista de vitórias da Fórmula Indy. Tem 67 vitórias AJ Foyt. Aí está o piloto dele, Rob Gordon. E ele que por muitos anos pilotou esse mesmo carro preto, número 14. Se aposentou em Indianápolis neste ano, dando lugar a Rob Gordon, a revelação da Fórmula Indy nessa temporada. Aí temos 50 voltas completadas. Emerson é o primeiro, Scott Kutin é o segundo, o terceiro, Raul Boesel. O quarto é o Rob Gordon. Daqui a pouquinho vamos saber de Luiz Carlos Azenha a movimentação da equipe Penske para o segundo e último Pit Stop. Pelo menos é isso que está programado. Temos agora 51 voltas completadas. Vamos ter 89 hoje aqui. Faltando 38 voltas para o final. Aí está o Rob Gordon, uma volta inteirinha com ele. O passe sendo bastante disputado, mesmo tendo contrato por dois anos com a equipe AJ Foyt. O Azenha deu informação da Honda no ano que vem equipando os carros de Bob Keihau e Mike Groff, possivelmente o carro de mais uma equipe. E tem também a Reina, que vai equipar os carros da equipe Chip Ganassi, que neste ano tem como piloto a Liendike, mas não deve continuar para o ano que vem. O Chip Ganassi, que é o dono da equipe, fez um convite oficial ao Michael Andretti. Mas o Michael prefere ficar na Fórmula 1. Vamos esperar, depois desse terceiro lugar de hoje, a situação dele. A informação na manchete é sempre muito precisa. A gente acaba de escutar a comunicação dos pits com o Emerson Pitfall e em aproximadamente cinco voltas ele vem para um novo pitstop. Muita atenção nesse pitstop, hein? No ano passado, o Emerson conseguiu o segundo lugar, ultrapassando o Paul Trace, exatamente num pitstop. E ele perdeu um pouco de tempo na primeira parada deste ano. Vamos também observar o pitstop de Maurício Cujoguinho, que pode ganhar a sétima ou a sexta posição. Esse é o Bob Keihau. Você pegando carona com ele, é o sétimo colocado à frente de Gujoguinho. Theo, nós temos sol total na pista agora. A chuva foi embora. O Manson continua em décimo oitavo. Aí está o Emerson. Agora vai ter muito trabalho com o retardatário, hein? E o Scott Cudia colou um pouquinho. Vamos observar no tempo. Caiu para um segundo e meio. Vem que vem o Scott Cudia, hein? O Emerson está engachotado ali, complicada a vida do Emerson. Olha o Scott Cudia como é que vai para cima do brasileiro. Vai tentar por dentro. Fez a manobra errada o Scott Cudia. O Emerson agora vai perder um pouco de velocidade, porque também foi obrigado a fazer a tomada errada. E o Scott Cudia vai para cima. E o Scott Cudia vai para cima. Agora é uma reta. O Emerson fazendo a curva para a direita, agora vem uma para a esquerda. E o Scott Cudia está trabalhando, trabalhando para o Emerson. E olha quem está na frente do Emerson, o Iro Matsushita, hein? É o Iro Matsushita frente do Emerson. Depois tem o Scott Cudia e o Marco Greco. A preocupação maior é com o Iro Matsushita. Aí está o Scott Cudia, que é o segundo colocado. Tentando detonar a primeira posição do brasileiro. Uma primeira posição muito importante para continuar aspirando ao título. Vai pegar na reta. Vai tentar por dentro agora o Emerson. Vamos ver o que apronta o Iro. Ai, quase que o Iro vai para cima do Emerson. É sempre uma preocupação. Sempre deixa a gente com o coração na mão, o japonês Iro Matsushita. Agora a complicação é para o Scott Cudia. Mas levou mais sorte, porque o Iro, depois do susto com o Emerson, já abriu. O Iro Matsushita sempre dá muito susto em todos nós que assistimos às corridas. E ontem, todos os pilotos da Fórmula Indy participaram de um treino de um jogo de beisebol beneficente, que será semana que vem em Nazaré. E o Emerson Fittipal de hoje de manhã dizia que finalmente descobriram a carreira do Iro. Ele vai ser jogador de beisebol, porque assim eles conseguem tirar ele da Fórmula 1. Muitos problemas que ele cria para a ultrapassagem. O Iro Matsushita, que revelou em uma entrevista a um jornal do Canadá, que o sonho dele era ser o Indiana Jones. E agora é um bom jogador de beisebol. Aqui na Índia não vem fazendo um bom trabalho, não. O Emerson é o primeiro com 54 voltas completadas. Consegue abrir um pouquinho em relação a Scott Cudia. Scott Cudia está à frente do Emerson retratário e à frente do Scott Cudia tem Marco Greco. A Zé ali colado na equipe Penske. Pois é, Theo. Aqui na equipe Penske o Emerson preparando-se para parar na volta de número 58. Portanto, daqui a quatro voltas. E o Roger Penske, que é um grande estrategista, não tendo mais o Paul III para trabalhar com ele, que está agora ajudando também a equipe do Emerson. O Emerson já passou o Scott Cudia, também o Scott Cudia. Colou mais um pouquinho o Scott Cudia. O Emerson tem à frente agora mais uma vez o Marco Greco. O Greco, que é o 15º colocado, vinha disputando posição com o Scott Cudia. Nessa história de ser ultrapassado pelo Emerson e pelo Scott Cudia, o Cudia perdeu um contato em relação ao Greco. Vamos observar. Olha como o Scott Cudia vai para cima. Mas aí encontrou o Greco. Por enquanto, o Emerson vai sair à frente. Esse é um Essen subida e descida. Maurício Gujomim no seu pit stop. Parou um pouquinho antes Maurício Gujomim. Ele que é o novo colocado. Agora eu tenho muito medo também das estratégias do Vic Simon, hein? Ele já jogou duas corridas do Boesel para fora. Gujomim parando agora, vamos ver. Quem sabe dessa vez ele acerta. Temos 55 voltas completadas. 40, 34, melhor dizendo, para o final. O Emerson sem retardatário consegue abrir um pouquinho em relação ao Scott Cudia. Esse pit stop vai ser muito importante, hein? Tanto da equipe Walker, que é do Scott Cudia, que é a mesma do Hino Matoschita, como da equipe Penske e do Emerson. Pois é, para vocês terem uma ideia do que aconteceu na ultrapassagem dos retardatários, o Emerson que vinha fazendo um trem de corrida em torno de 1,10 caiu para 1,12. E agora nessa volta, praticamente sem retardatário, ele já voltou para 1,11. E o Mansell vem alucinado. Passa dois retardatários de uma só vez. Mas ele continua, agora já é 17º. Passou o Oliveira Guilhar, mas continua duas voltas atrás do Emerson. Ele vai tentar descontar uma volta, hein? Que grande prova também do Mansell, tentando essa recuperação, hein? Como está andando o Leão Lá de Almano? Pois é, ele tem que jogar tudo ou nada. Ele precisa marcar algum ponto no campeonato para poder se manter na frente. Se bem que ontem o Mansell dizia que em termos de campeonato ele não pensa. Ele pensa corrida a corrida. E o campeonato seria uma consequência de um bom trabalho realizado. E a gente acaba de receber a informação na comunicação Emerson e Pitts que ele ficará por duas voltas a mais do que o programado na pista. Ou seja, aquilo que o Penske foi para o boxe para tentar fazer uma estratégia e o Emerson ganhar o maior tempo possível de tanque vazio. Fazendo voltas rápidas com o carro. Vamos observar na passagem do Gujounin a posição dele. Ele que já fez o pit stop. Olha, voltou em décimo lugar. Uma boa posição para o Maurício Gujounin. Ele que está a seis segundos do Aloncio Juno. E o Aloncio Juno a cinco segundos do Scott Brayton. Aí está o Emerson. O Gujounin à frente dele. Emerson é esse aí, o líder da prova. Maurício Gujounin vem pela décima posição. O Emerson vai tentar colocar uma volta no Maurício Gujounin. Agora o Maurício vinha rendendo bem antes do pit stop. Temos aí, ó, 55 voltas completadas. O Emerson é o líder. A velocidade média de 97 milhas. Tivemos duas bandeiras amarelas. Esses aí já estão fora da prova. Sullivan, Schieber, Fábio, Grave, Goff. O Raul já vai entrar no seu box, hein? Já vai para o pit stop o Raul Boesel. Agora são 57 voltas. 32 para o final. Emerson é o líder. Vai se aproximando de Maurício Gujounin. E vai abrindo em relação ao Scott Codier. A diferença é de um segundo e meio com 58 voltas completadas agora. Já vem para completar 58 voltas. O Raul ainda não parou. A equipe está preparada, preparada. Scott Codier entrando para o seu pit stop. Aí está, Scott Codier vai para o pit stop. Vamos ficar de olho também no trabalho da equipe de Scott Codier ao Walker. Parado o Scott Codier. O Emerson vai embora. Emerson não para. Esse aí é Scott Codier que era o segundo colocado. Botava a pressão em cima do Emerson. Você vê o trabalho da equipe Walker. Já bebeu água. Vai trocando pneus. Raul também parado no seu pit stop. Passou ali atrás o Rob Gordon. Entrou agora o Rob Gordon e sai Scott Codier. 14 segundos. Bom pit stop, hein? Um bom pit stop por ser o segundo. Tem menos pressão em termos de entrada de combustível no tanque. Porque aquele tanque, o reservatório de combustível que fica no bot, ele fica com menos combustível depois do primeiro pit stop. O Goezer vai para a pista. Então a pressão é menor no segundo pit stop. E o Emerson parece que já vem na próxima volta. E o Raul demorou 19 segundos, perdeu o tempo. Deve ter realmente voltado atrás do Rob Gordon. Vai perder a sua terceira posição para o Rob Gordon. Isso porque a pessoa encarregada de colocar o metanol no carro do Goezer acabou vacilando um pouquinho. Aí está o Emerson entrando agora para o seu pit stop. É não passar a velocidade, hein? Vamos no scanner. Aí está o trabalho da equipe do Emerson. Vamos tentar colocar o scanner aqui, a conversa do Emerson com a sua equipe. Aí está 15 segundos. Vamos observar se o Scott Codier já passou ou não. Foi pior do que o pit stop do Scott Codier. Scott Codier não passou ainda. Emerson vai voltar à frente. Scott Codier só agora passou na linha de chegada. É uma grande diferença para o Emerson Fittipaldi. 19 segundos. Mesmo assim, a entrada e a volta do Emerson, as duas foram mais rápidas. Esse é Scott Codier, segundo colocado. Scott Codier voltou atrás do Nigel Mancio. Nigel Mancio é retardatário. Ele vem agora pela 16ª posição. Está tentando pelo menos um pontinho chegar em décimo segundo. Tem chance para isso, hein? O Mancio também parou no pit stop na mesma hora com o Scott Codier. Só que ele voltou à frente do Codier. Rede Manchete na Fórmula Indy. O Mancio é um monte de música. Fael Tintas, há oito anos vendendo qualidade. Aí está o Emerson, e para completar mais uma volta, o Emerson tinha dois segundos à frente do Scott do Dia, antes da parada do Ario Landai, que era o líder, quando parou. Rob Gordo, terceiro Boésia, o quarto colocado, depois da parada do Ario Landai, e o Cujovinho estava em décimo primeiro. Esse é o líder, Emerson Fittipal, e temos 60 voltas completadas, 29 para o final. Um resultado que vai levando a decisão da Fórmula Indy para Nazaré, e também para Laguna Seca. É uma tradição realmente da Fórmula Indy, pelo seu alto grau de competitividade, decidir o campeonato na última prova em Laguna Seca. Foi assim no ano passado, quando o Bob Reihal foi o campeão. Vamos observar agora na passagem, olha só o Bob Reihal para cima do Ario Landai. A Landai está com pneus frios. Theo, ponto extra para Emerson Fittipaldi nesta corrida, com o maior número de voltas na liderança. Essa é a visão do Bob Reihal, e a sua visão com o Ario Landai à frente. O Ario Landai agora tem Iro Matsushita. Ele não se preocupa nem um pouquinho em tirar o carro, hein? Temos 61 voltas completadas. Agora também é de olho no computador para o número de voltas que vão se passando. São 89 no total. Voltando 28 para o final. O Emerson primeiro está a 7 segundos do Scott Podia, hein? Uma grande vantagem. Um belo trabalho dele e também da equipe Penske. Porque o Emerson soube a hora de parar, a estratégia realmente do Emerson e da equipe Penske, ajudado pelo Roger Penske. Sempre fica na equipe, nos mecânicos do Pou 3. Como o Pou 3 está fora, ele veio dar uma força em termos de mecânicos, engenheiros, na estratégia do Emerson. E está aí, ó. Tem 7 segundos de vantagem para o Scott Podia. O terceiro é Rob Goddard, o quarto é Raul Boesel, o quinto é Ari Landai, o sexto é Bob Reihal, o sétimo é Mario Andretti. Aí está o Emerson primeiro, o sexto é o Bob Reihal, o oitavo é o Anser Junior, o nono é Scott Brayton, o nono é Scott Brayton, o nono é Scott Brayton, exato e o décimo é Maurício Gujominho. Pois é, Tel, a estratégia da equipe Penske foi muito importante, porque eles conseguiram fazer com que o Emerson, nas duas voltas que ficou a mais na pista, ele, numa dessas voltas, fez novamente a melhor volta da corrida. Com isso, ele conseguiu abrir mais diferença para o Scott Budir, que estava no seu pit stop. Na volta para a pista, ele conseguiu essa distância de 7 segundos. E agora, com os tanques cheios, o Emerson continua fazendo os melhores tempos da corrida. Ele tem agora 8 segundos de vantagem para Scott Budir. Isso aí é o Anser Junior, passando o Irumatsushita. O Gujominho de novo no box, hein? Vejo muita fumaça no motor de Maurício Gujominho, tem problemas, hein? Tem problemas, Maurício Gujominho, pode abandonar Maurício Gujominho. Enquanto isso, o Goeysel vai se aproximando de Rob Goddard na luta pela terceira posição. Está a um segundo só do Flash Gordon. Olha, vejo ali a equipe de Simon tirando a carenagem do motor. Tem problemas, realmente, Maurício Gujominho. Vai ficar complicada a vida dele, com isso o Mansell vai subir para 14º lugar. Aí está o Mansell. O Mansell, se a corrida terminasse agora, teria 169 pontos. O Emerson, 156. Ficariam, então, 13 pontos só de desvantagem. Fim de prova para Maurício Gujominho. É isso, Atenha? Gujominho está fora da corrida, Téo. Esse aí é Mário Andretti. A Anser Junior disputando posição com o Mário Andretti. Disputando a sétima posição. A Anser é o oitavo. Mário Andretti é o sétimo. Vai tentar por dentro a Anser Junior. Aí está, vai ganhar a sétima posição a Anser Junior. A preferência é para ele. Mário Andretti tenta fechar a tangência. A Anser Junior é o sétimo colocado. Aí está Maurício Gujominho, ó. O carro dele sendo recolhido. E o Gujominho fora da prova já. Olha, mas valeu pela estreia, hein? Valeu pelo bom trabalho nos treinos. Valeu também pela boa prova. Tenham certeza que com a experiência desse final de semana, ele pode render mais em Nazaré que também em Laguna Seca. Realmente, parabéns ao Maurício Gujominho. Fez uma grande corrida. Conseguiu regular o carro desde os treinos até a chegada da classificação e da largada hoje. Fez uma excelente corrida. Chegou a ocupar o sétimo lugar. E a gente pode esperar muito desse piloto brasileiro no futuro na Fórmula Indy. Aí está a Anser Junior. Retardou o seu pit stop. Vai perder posições. Quem sabe o Manso pode até ganhar mais uma posição. Fazendo o seu pit stop a Anser Junior. É com você, Azen, ao lado de Maurício Gujominho. Pois é, Maurício. Qual foi o problema com o seu carro? Bem, desde antes da primeira parada, eu notei que fui perdendo pressão no tubo. E eu tive que colocar mais pressão dentro do carro, mas tinha alguma coisa errada. Que eu vinha perdendo potência, perdendo potência. E agora o que aconteceu? Livrou o coletor do escape na saída do motor. Então estava vazando o ar por ali. E estava dando menos pressão no tubo. Dessa forma, menos potência. Por isso que eu fui perdendo sentimento. O que você acha da sua estreia na Fórmula 1? Eu gostei. É meio confuso um pouco as bandeiras amarelas. E a hora de entrar, a hora de abastecer. A comunicação com a equipe está muito difícil. O meu rádio, eu não escutava nada. Só eles me escutavam. Então, durante a prova, eu tive alguns problemas para entender o que eu queria, o que eu fizesse até eles colocarem na placa. E um outro problema que eu tive também foi com pressão de combustível. Na primeira parada minha foi... Eu já chego a morrer o motor na primeira curva. E eu pedi uma posição para o Scott Freight também, dessa forma. Mas foi válida a estreia. E vamos agora para a Nazaré. Vou chamar a vozinha, porque o Raul Boesel vai botando pressão em cima do Rob Gordon. Essa briga vale o terceiro lugar. Aí está o carro de Maurício Gujomim sendo recolhido. Equipe de Simon ali empurrando, sendo recolhido. Olha só como funciona o Raul Boesel. Sai de lado, segura o Boesel. Bota pressão no seu motor Ford. Vai a caça de Rob Gordon. A gente sempre brinca com o Raul Boesel, que diz, olha, cuidado com o menino, Rob Gordon. Cuidado com o Pletsch Gordon. Está aí a disputa pelo terceiro lugar entre Raul e Rob Gordon. Agora, o que é bom para a gente é saber que o Raul está fazendo melhores tempos que o Rob Gordon. Já entrou na briga com ele e também com o Scott Godier. Ou seja, quando ele conseguir essa ultrapassagem, ele já pode buscar o segundo lugar. Aí ele vai ficar a oito segundos do Scott Godier. O Scott Godier está a treze segundos do Emerson. Vai acelerando. Mais que demais o Emerson nessa altura da prova. É o líder. É o líder acreditando no título. E o Raul vai acreditando no terceiro lugar. Vai tentar por dentro. Rob Gordon por fora. Vai tentar dar uma preada. Só a risa. Preferência agora é do Rob Gordon. A gente sente dizer que o carro do Maurício rende mais nas retas. Na preada, o Rob Gordon consegue um pouquinho de vantagem. O carro do Raul, ele tem o melhor acerto de suspensão. Sem dúvida, a gente pode perceber que o carro do Rob Gordon, ele está com algum problema de aderência. O carro está saindo um pouquinho, está slicing um pouquinho nas curvas e o Raul vem chegando. Olha, essa seria a situação se a corrida terminasse agora. Mansell 169, Emerson 156, Raul terceiro, 126, Paul 3, 104, 122, depois vem Bob Real e Mário Andretti. Rede de Manchete, na Fórmula Indy. Só uma coisa nesse mundo me faz correr de novo. Uma comida. Esse espaguete foi preparado com tarantela refogada na latinha, que é a lata, abre face da arisca. Este ravioli fica mais gostoso, porque tarantela refogada arisca tem cebola, tomate, alho. O molho é o melhor que existe. A latinha, abre face da arisca. E a comidinha, é de quem chegar primeiro. Está vendo por que eu corro? Tarantela refogada, uma latinha abre face da arisca. Casa dos Pueblos, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, Paraguai. Os importados mais próximos de você. Terço do pneu na zebra, aí o carro vai embora, acontece o que aconteceu com a onça de una. Por isso que o Raul recolheu um pouquinho. Mas daqui a pouquinho ele vai pra cima, hein? É sempre depois de fechar a volta. É sempre depois da reta. Olha o Rob Goddard, vem de lado, é bonito, hein? Pilota ali na garra, pilota realmente no pescoço. Traz o carro de qualquer jeito, o Flash Goddard. E o Raul também vem que vem, hein? Daqui a pouquinho vai colar de novo. Vai tentar de novo a terceira posição. E o Emerson tem 15 segundos de vantagem para Scott Goddier. Temos agora 68 voltas completadas. E o Scott Goddier tem problema, porque ele tá virando 1.13.6 e o Gordon e o Raul Boeser estão virando 1.12.2. Olha só, aí que o Raul encosta, ó. Ele faz essa curva em quinta marcha, sempre colado. Pisa. E lá no final, ó. Aí, aí ele colou, pegou o vácuo, vai tentar por dentro de novo, hein? Tentou abrir um pouquinho, agora vai por fora. O Rob Gordon faz mais fechadinho. Pode ter sido também uma manobra para confundir a cabeça do Rob Gordon na próxima volta. E a próxima etapa da Fórmula Índia já acontece no domingo que vem, no Circuito Oval de Nazaré. O Emerson acreditando no título ainda. O Mansell agora é o décimo quarto colocado. O Greco é o décimo sexto que foi ultrapassado pelo Mansell e pelo Scott Pruitt. Olha isso que o Jomin você viu fora da prova com problemas no motor. O Rob Gordon consegue agora um pouquinho de vantagem em relação ao Raul Boeser. Essa é a grande briga da prova na volta de número 69. Olha o Mansell. Passa por Olivier Grouillard. Agora o Emerson também tem que deixar o Mansell embora. Vai descontar uma volta, vai ter uma volta na frente. Olha o Mansell quase vai para cima do Emerson. Eu estou dizendo. Deixa o homem embora. Ali é Olivier Grouillard atrás do Mansell. Olivier Grouillard que só foi para o grid. Porque o Dominic Dobson teve problemas de motor. O ex-Fórmula 1 não conseguiu sua classificação nos treinos. Dominic Dobson não participou da prova hoje porque teve problemas de motor. Aí sim, o Olivier Grouillard que era reserva foi para o grid. Rob Gordon está a 6 segundos do Scott Pudier. Scott Pudier a 14 segundos do Emerson. Aí está o Emerson, líder da prova. Vem para completar a volta do número 70. Aí vão faltar 19 para o final. O Mansell ficou um pouquinho. No replay você vai ver a manobra do Mansell, ó. Coloca por dentro. Mas já vem de lado, hein, Dedê? Vem totalmente de lado. Inclusive eu pude perceber que o Mansell, ele tem na suspensão dianteira esquerda. Sua roda está muito aberta, com muita cambagem. Deve ser em função daquela batida no início da corrida. Que ele teve a barra de suspensão torta. E com isso o carro dele deve estar com um pouco de falta de aderência. E vocês podem perceber que nas curvas ele, olha, como ele trabalha as mãos para trazer o carro. Agora, ele vem para cima do Emerson tentando uma ultrapassagem, numa atitude completamente maluca. A próxima vez que ele chegar, o Emerson tem que abrir a porta e deixar embora. Vai ser agora, ó. Rete Manchete, na Fórmula Indy. Você vai ver o Emerson competindo com um espremedor de laranjas. E para ser mais rápido, ele prefere o novo suco fresco de laranja Parmalat. É igualzinho ao suco que você faz em casa. Só que quem espreme as laranjas é a Parmalat. Suco de laranja Parmalat. Suco fresco, igualzinho ao feito em casa. Espremer o Manchete nas curvas, tudo bem. Mais laranja. Rádio Cidade, 24 horas com você. Depósito Aroeira, cercando bem os seus investimentos. Vem o Manchete para cima do Emerson agora, ó. Vai tentar de um lado, vai tentar do outro. Essa é a visão do carro do Emerson, do Manchete. Tem que abrir realmente. Aí, abriu. Deixa o Leon passar. Vai embora o Manchete. Pronto. Passou mais um perigo. Temos agora 71 voltas completadas, faltando 18 para o final. Nós recebemos aqui informação pelo scanner que o Emerson acabou de ser chamado pelo Roger Penske um pouquinho antes de acontecer essa ultrapassagem e disse ao Emerson, deixe o Manchete passar e ir embora. Ó, mais uma vez o Bud Lazier. Ele não sabe se prefere andar na grama ou na pista. Ele fica um pouquinho na grama ou um pouquinho na pista. Agora tá na pista. Daqui a pouco ele volta pra grama. Aí está Tadio Manchete e a visão do carro do Emerson lá no fundo. Ele já fez de tudo hoje o Bud Lazier. Ele já parou, já ameaçou o Manchete na corrida, voltou. E agora 18 voltas do final. O Emerson tem mais é que administrar. Ele tem 15 segundos de vantagem sobre Scott Budier. E tem apenas 5 de vantagem sobre Rob Gordon e Raul Boesel, que ainda não conseguiu passar o Rob Gordon. O Raul está a 3 décimos do Rob Gordon. O greco é o décimo sexto. E o Maurício Cujominha a gente vê aqui da cabine acompanhando tudo, tudo lá do bloco do Raul Boesel na equipe de Xaymon. Esse é o Ansel Junior tentando buscar a nona posição de Jimmy Vassar. A Ansel Junior que vem em décimo lugar depois de problemas com Emerson, depois de problemas com Scott Budier. A gente vê também, lento, lento pelo box, o Mark Smith. Temos agora 72 voltas. 17, 17 para o final. 17 para o Emerson continuar aspirando o título do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Vai levar tudo para Nazaré no próximo domingo e para Laguna Seca no dia 3 de outubro. A diferença é de 14 segundos do Emerson em relação a Scott Budier. Vamos ver nessa volta. O Emerson completa agora a volta do número 73. Já passou. Olha o Ansel. Vai que vai o leão. Vamos ver a diferença em relação a Scott Budier. Passou agora Scott Budier. 15, 15 segundos. E o Wesley colado, colado no Rob Gordon. O Rob Gordon vem apenas 3 segundos e meio do Scott Budier. Daqui a pouquinho, vamos ter uma grande briga pela vice-liderança da prova. Rede Machete, na Fórmula Indy. Tudo bem? Carol! Sai de essa. Abre o disco. Go! Eu vou virar. Precisa virar. Precisa ter que pensar. E todo mundo vai virar. O mundo, o mundo, o Minas. Go! Aí está o Ansel Jr. botando pressão em Jimmy Vars. Se botar o Mansel marcar pelo menos um ponto aqui, ele vai ter de passar pelo Rob Bull. Não está difícil. Ele está a 19 segundos do Rob Bull, mas muito mais rápido. Mas depois tem de tirar uma volta em relação ao Iro Matsushita. Aí é um pouco mais complicado, porque temos agora 74 voltas. Faltando então 15 voltas para o final. E tirar uma volta em 15 voltas é complicado. Vem ao Ansel, vem de um lado, vem de outro. Despaixa a Jimmy Vars. Prova de recuperação também muito boa do Liroal. O Emerson está a 15 segundos do Scott Pudia. O Raul é que está a apenas 2 décimos do Rob Gordon. E o Rob Gordon a 2 segundos e meio do Scott Pudia. Daqui duas voltas, o Rob Gordon vem que vem colado no Scott Pudia e vai trazer com ele o Goezer. E aquilo que a gente vinha chamando a atenção, o Raul e o Rob Gordon vêm diminuindo a distância para o Scott Pudia. Eles podem ganhar a posição, mas o que é mais importante para a gente é o Raul poder ultrapassar os dois e fazer uma dobradinha brasileira no pódio. Seria realmente fantástico aqui em Middle Ohio, hein? E o Raul subindo para a terceira colocação no campeonato. Esse é a Jimmy Vars. Companheiro de equipe do Raul Boezer e agora também do Maurício Gujovim. Tem mais uma volta completada por Emerson. 75, 14, 14 voltas para o final. Não passa Scott Pudia ainda. A diferença deve aumentar. Aí está o Jimmy Vars. Ele largou em nome e agora é o décimo colocado. Está a 64 segundos do Emerson. 1 segundo e 4. Passa agora Scott Pudia. Passa Rob Gordon. O Boezer fica um pouquinho mais para trás. A diferença sobe para 17 segundos. E do Rob Gordon para o Scott Pudia é de 1 segundo e 4. O Boezer fica 1 segundo e 3 do Rob Gordon. O Raul teve problema para ultrapassar o Olivier Gruliar, retratar. E por isso ele se distanciou um pouquinho do Rob Gordon. Mas pode ser um bom momento para refrescar pneus e freios e voltar a atacar para ganhar a posição. A melhor colocação do Raul Boezer aqui em Midor Haio foi em 89, quando ele largou em último lugar. Chuvir. E terminou em sexto. Na décima volta ele era o quinto e aí terminou em sexto. Quer dizer, por enquanto vai sendo a melhor colocação do Raul Boezer aqui em Midor Haio. O Emerson ganhou duas vezes. O Emerson ganhou em 88 no ano passado. Foi a primeira vitória de um motor Chevrolet aqui em Midor Haio. A de 88. Aí está o Inglês Nadal Mansell. O Mansell com tudo isso que ele está fazendo, andando forte do jeito que ele está andando, batalhando com o carro, ele não tem feito tempos muito bons, não. Ele tem feito tempos piores do que pelo menos os 5 primeiros colocados que viram na casa de 1.11.2 e ele vem virando 1.11.8. Olha, o Mansell agora tem boa chance de conseguir o ponto extra. Olha o Rob Gordon para cima do Scott Cudia. Se enrolarem um pouquinho o Raul vai para a briga de novo. Porque o Iromatsuchita teve problemas e o Mansell está apenas 18 segundos do Iromatsuchita. Dá para tirar esses 18 segundos nas últimas 13 voltas. Pode conseguir um ponto aqui então o Nadal Mansell subindo para 170 e o Emerson ficaria com 156. Passa Scott Cudia, passa Rob Gordon. O Rob Gordon vai para cima do Scott Cudia, não quer saber de negociar não. Já coloca por dentro, já ganha a segunda posição o Rob Gordon, hein. Vem se arrastando pela pista Scott Cudia. Daqui a pouquinho o Raul vai colar nele também. Rede Manchete, na Fórmula Indy. A Fórmula Indy. A Fórmula Indy. A Fórmula Indy. Bem próximo de detonar a terceira posição de Scott Cudia, Raul Goezel. Vamos ter pelo menos por enquanto, dois brasileiros no pódio da Fórmula Índia. O Rob Gordon é que vai abrir um pouquinho, repito, hein? Excelente prova do Rob Gordon. Largou em 15º, já é o segundo. O Emerson agora tem 19 segundos para o Rob Gordon. 77 voltas completadas. Vai para cima o Raul. Vai ganhar a terceira posição. Tenta colocar por dentro. Fecha a porta a Scott Cudia. Na próxima volta vai ficar difícil para o Scott Cudia porque rende muito mais o carro do Raul Goezel. Faz o S colado, embutido na caixa de câmbio de Scott Cudia. Ele que já foi o segundo colocado bem próximo do Emerson, perdeu o rendimento. Aí está o Boezel. Vai a caixa de Scott Cudia. O Manso é o 13º. O Greco o 16º. Vai completar mais uma volta. Depois tem aquela curva em quinta marcha. E uma reta onde o Raul sempre cola e vai tentar colocar por dentro. Aí está. Vem embaixo, embaixo, embaixo. Faz a curva em quinta marcha. Já cola. Vai tentar ganhar o vácuo nessa retinha aí, ó. Depois vem uma curva em terceira marcha. Velocidade nessa reta chega a 290 km. Tenta por dentro o Raul. Vai ganhar a terceira posição. Scott Cudia tenta fechar a porta. Vai sair um pouquinho mais forte. Scott Cudia se mantém em terceiro lugar. Uma bela briga também pelo terceiro lugar. São agora 78 voltas completadas. 11 e 11 para o final. Rob Gordon já viu 3 segundos do Scott Cudia. O Boezel tem 10 segundos de vantagem para o Ariel Landai, que é o quarto colocado. Olha, a gente sente que realmente rende muito mais o carro do Boezel. Só questão do ponto para se passar o Scott Cudia. O Scott Cudia tem problemas de estabilidade. Eles estão virando em 1 e 13. E o Rob Gordon já foi para a casa de 1 e 11. Por isso que ele já foi embora dos dois. O Raul tem que ganhar essa ultrapassagem rapidinho para poder se manter na briga pelo segundo lugar. Olha, vem para completar mais uma volta. Vamos ver naquela reta. Vamos ver se vai ser ali novamente que o Raul vai escolher para detonar a terceira posição do Scott Cudia. Essa é uma curva fecha em terceira marcha. Sai um pouquinho mais lançada o Scott Cudia na reta dos box. Completa mais uma volta. Traz com ele o Raul Boezel. Agora o Raul cola. Vai tentar ganhar o vácuo na reta. Tem que abrir antes do final da reta. Scott Cudia por fora. O Raul só vem ali comboiando. Talvez tenha escolhido um outro ponto de ultrapassagem na pista. Mas o Scott Cudia agora consegue escapar um pouquinho. 79 voltas. 10. 10 voltas para o final. Emerson é o líder. Rob Gordon é o segundo. Scott Cudia é o terceiro. Raul Boezel é o quarto por enquanto. O Manso se mantém em décimo terceiro. Marco Greco cai para a décima sétima posição. Nós recebemos aqui a informação de que o Marco Greco perdeu uma das marchas do seu carro. Ele deve ter quebrado alguma das marchas. Ou seja, provavelmente uma quinta ou uma sexta marcha. Porque ele mais ou menos vai manter nos tempos. Veja o Raul. Raul saiu de traseira quando tentou passar o Scott Cudia. Logo na reta de chegada. Antes da reta de chegada um pouquinho. Quase que escapou. Segurou no braço o carro. E volta a casa de Scott Cudia. 80 voltas completadas. 9 para o final. Vamos observar. Aquela reta. Essa é a curva 1 na curva 2. Não tem aproximação necessária para tentar colocar por dentro não. Rede de Manchete na Fórmula Indy. Só uma coisa nesse mundo me faz correr de novo. Uma comida. Esse espaguete foi preparado com tarantela refogada na latinha. Que é a lata, abre face da arisa. Este ravioli fica mais gostoso. Porque tarantela refogada arisa tem cebola, tomate, alho. O molho é o melhor que existe. A latinha abre face da arisa. E a comidinha é de quem chega primeiro. Está vendo o que eu corro? Tarantela refogada na latinha abre face da arisa. Aí está Raul. A caça de Scott Puddy. Essa briga vale o terceiro lugar aqui em Midor Haio. O Emerson tem 17 segundos de frente para Rob Gordon, que é o segundo colocado. Vai ser a melhor posição do Rob Gordon na Fórmula Indy. Ele que foi o terceiro na prova de Sanford Paradise na Austrália. O Greco fora da prova. Fora da prova, Marco Greco. Ele que chegou a ser o 15º colocado. Agora o Raul vem colado, hein? Vai tentar na reta antes da curva número 3. Lá atrás aparece o Brian Tio, mas é retardatário. Não é só que o Scott Puddy está fazendo a tomada muito aberta e sai mais lançado aí, ó. Você observa, ele sai mais lançado, ganha a distância. Aí o Raul só vai colar lá no S. Mais um brasileiro abandonando a prova. É Marco Greco que abandonou, porque na verdade quebrou o câmbio dele total. Ou seja, ele ficou sem marchas e ele está abandonando a corrida nesse momento. Aí, ó. Aí que o Raul se aproxima um pouquinho do Scott Puddy. Mas nessa volta não aproximou, não. Só que tem um retardatário pela frente. Pode ser o que o Raul está precisando para passar o Scott Puddy, ganhar o terceiro lugar. Esse é Nigel Mansell. Já é o décimo segundo colocado. Já marca um pontinho Nigel Mansell. Agora, tem também que se elogiar muito a atuação do Nigel Mansell, hein. Tentando uma recuperação. Grande corrida. Saiu quatro voltas atrás. Tem problemas de estabilidade no seu carro. Vem se mantendo na pista. Agora ele consegue fazer a melhor volta dele na corrida. Que, inclusive, é a melhor volta da prova. Ele marca um minuto dez segundos ponto dois. E... e é o Leão. É o Leão um grande piloto. Um piloto valoroso. Está sempre brigando. E aí vai o Raul novamente. Vamos ver se agora... Agora vai tentar, hein. Vai colocar por dentro. O Scott Puddy fechou a porta. Sentiu a ameaça. Trava os pneus. Pega um retardatário pela frente. O Raul vem mais colado. Vamos ver no S. Agora é uma reta pé embaixo. Quinta marcha. Uma redução para a quarta, terceira. Vai tentar por dentro o Raul. O Scott Puddy faz a tomada um pouquinho mais aberto. Vai sair mais lançado. Temos oitenta e duas voltas completadas por Emerson Pitipaldi. Há quinze segundos do Flash Gordon. O Gordon que é o segundo colocado. Oito. Oito nada. Sete. Sete voltas para o final. Bem próximo de mais uma vitória Emerson Pitipaldi na Fórmula Indy. Bem próximo da sua terceira vitória na temporada. Que seria a vitória de número vinte do Emerson Pitipaldi. A terceira nessa prova seria o piloto com o maior número de vitórias aqui em Midorhaio. Porque ele tem duas vitórias. Igual a Bob Reihau. Igual a Tel Fabi. Igual a Maiko Andretti. Olha o Raul para cima do Scott Puddy novamente. Bem colado de novo. Vamos ver agora a reação do Scott Puddy e também a reação do Raul. Vocês veem como... Olha o Raul ali errou alguma coisa, hein? Ficou, ficou o Raul, hein? Ficou com o Brian Teal. O Brian Teal, que é retardatário. O Brian Teal vem pela décima oitava posição. Rede Manchete na Fórmula Indy. Você vai ver o Emerson competindo com um espremedor de laranjas. E para ser mais rápido, ele prefere o novo suco fresco de laranja Parmalade. É igualzinho ao suco que você faz em casa. Só que quem espreme as laranjas é a Parmalade. Suco de laranja Parmalade. Suco fresco. Igualzinho ao feito em casa. Espremer o Manchete nas curvas, tudo bem. Mais laranja. Aí está Nigel Manchete. Ele que vem pela décima segunda posição, mostrando muito profissionalismo, hein? Buscando um ponto que seja, que pode ser importante para tentar o título deste ano. Para tentar seu segundo título consecutivo, porque é o atual campeão da Fórmula 1. Vamos sentir a saúde do motor do Manchete. Vamos lá. Olha, parece que está pintando uma chuvinha aí, mesmo com o sol. Esse é Emerson, o líder do campeonato. E o Azenha está com uma pessoa muito importante, torcendo demais pelo Emerson, Azenha. Eu estou aqui ao lado da Tereza, que está com o mesmo uniforme de Indianápolis. Está dando certo, hein, Tereza? Eu acho que sim. Essas últimas voltas são as piores, porque o Emerson realmente, ele merece ganhar essa corrida, porque está na ponta do campeonato. Tudo para ganhar. Azenha, olha, na câmera do Manchete eu vi alguns pingos. Tem sol. Será que tem chuva? Olha, aqui o sol está aberto, Téu. Completamente aberto. Não há nenhum final de chuva por aqui, não. Téu, isso pode ser. Como o Manchete tem três retardatários à sua frente, pode ser algum líquido saindo dos carros à frente dele que molharam a câmera do seu carro. Olha o Mohezel. O Mohezel ainda não conseguiu ultrapassar o Scott Codier. Pode ser também o Manchete suando ali dentro, lutando, lutando para marcar mais pontos. Por enquanto é o décimo segundo colocado. Pois é, hoje ele suou a camisa realmente. Mostrou muito profissionalismo realmente. O leão Nigel Manchete. Acreditou, principalmente acreditou. Mostra toda a raça, toda a vontade dele nessa briga pelo título. Agora principalmente com o Emerson Pitfall. Porque o Paul Tracer acabou caindo para quarto lugar no campeonato. 122 pontos. E o Raul, se terminar agora, vai terminar com 124. Temos 86 voltas, hein? 86 voltas para o final. Três para o final. Três para o final. Esse é o Scott Codier. Oitavo colocado. Emerson vai embora. Vai embora na primeira posição. Tem 15 segundos de vantagem. Tá aí, ó. Você viu mais uma vez aquelas gotinhas aparecendo na câmera do Manchete. Mas agora esse livro que é da data, você vai ver que elas vão sumir. Atrás do Manchete tem Scott Brayton. Essa câmera colocada na suspensão traseira do carro do leão. Vamos ficar de olho agora nas passagens do Emerson. Passa Raul, passa Scott Codier. O Raul continua atrás do Scott Codier na briga pela terceira posição. Vem que vem o leão Nigel Manchete, que é o décimo segundo colocado. 86 voltas. O Emerson ainda não completou a volta de número 87. Quando ele passar aqui, vão faltar apenas duas voltas para o final. É de olho no monitor, de olho aqui na pista. Estamos realmente em frente à linha de chegada. A frente à linha de chegada aqui de Midor Haio. Podemos ver daqui a pouquinho mais uma vitória brasileira na Fórmula Indy. A vitória de número 20 de Emerson Fittipaldi, a terceira dele nessa temporada. E outro brasileiro, o Raul, vai tentando se aproximar de Scott Codier, tentando lugar no pódio. O Manchete vai entrando no box agora, hein? Vai para o seu pit stop. Parece exatamente um splash and goal. Splash and goal, não troca pneu, apenas completa o tanque. Vamos ver se o Iro Matsushita passa. Por enquanto não passou não. Se mantém em décimo segundo, Nigel Manchete. Temos agora 87 voltas completadas. Duas, 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 duas para o final. Emerson vai acelerando. Aí está o líder da prova. O brasileiro Emerson Fittipaldi. Ele que também acredita no título. Teve problemas nas cinco últimas provas, mas agora reencontrou o caminho da vitória. A equipe pensa que voltou a trabalhar direitinho. Ele tem ali atrás, no carro dele, um papel ou então um pano. Deve ter pego esse papel aí pela pista, sem problemas. Vai com papel, vai com tudo, completando a sua penúltima volta. Temos agora uma volta e meia para o fim da prova. A briga pelo título vai esquentar na Fórmula Indy. Vai ficar tudo para Nazaré no próximo domingo e para Laguna Seca no dia 3. Aí está o Emerson. Mais uma volta. Daqui a pouco ele vai virar bandeira branca, que vai dizer que é uma volta para o final. Já vejo ali o fiscal da prova com a bandeira branca nas mãos. Vai sinalizar para Emerson Fittipaldi. É a última, é a última volta. Última volta de Emerson Fittipaldi. Passe a Tereza. Manda beijo para a Emerson Fittipaldi. Vibra a Tereza. Últimos metros para a Emerson. Já vem pela reta. Vamos acompanhar volta a volta. Agora metro a metro, Emerson Fittipaldi na briga por sua terceira vitória no campeonato. Na briga pelo título. Pontos importantíssimos. Eu dizia antes da transmissão, fazia tempo que eu não vi o Emerson tão otimista como aqui em Midorraio. Tão otimista para vencer. Tão otimista para levar a decisão para Nazaré e Midorraio. Metade de volta. Agora menos de dois mil metros para o final. Vamos acompanhar. Curva por curva. Vem agora pela parte sinuosa do circuito. A parte seletiva. Faz aquele S subindo e descida. Agora é terceira marcha. Quarta marcha. Faltando agora seis curvas para o final. Já vem agora. Emerson. Últimos metros para ele. Vai conseguir sua terceira vitória. Vai ter o som da Indy na rede de manchete. Vem Emerson Fittipaldi. Vai levar tudo para Nazaré. Embora todo o campeonato. Últimas curvas para ele. Essa é para a direita. Agora vem mais uma. Essa é para a esquerda. Vem mais uma para a direita. Já vai virar reta. Vem se aproximando o Emerson de sua vigésima vitória na Fórmula Indy. Não perde mais. Não perde mais. É mais uma vitória Brasil brasileira na Fórmula Indy. Passa, Emerson. Vence, Emerson. Leva a decisão para Nazaré. Leva a decisão para Laguna Cega. O Boeser vai tentando se aproximar de Scott Kudia, mas não se aproxima. Vinte vitórias de Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy. Terceira vitória dele aqui em Mido Raio. Terceira vitória nesse ano. Embora o campeonato. Bota preocupação na cabeça de Nigel Mansell. Emerson Fittipaldi, o primeiro. Rob Gordon, o segundo. O terceiro Scott Kudia. O quarto, Raul Boeser. Aí está Tereza. Vibra, vibra. Olha para o Celso. Agradece a Deus. E tem que agradecer também a equipe Fesk e a excelente pilotagem de Emerson Fittipaldi. Hoje, que, como sabem, hoje reencontrou o caminho da vitória e leva tudo, tudo para Nazaré e Laguna Cega de Degomes. Pois é, o Emerson recuperou tudo o que estava acontecendo de ruim com ele nas últimas corridas. Fez uma grande corrida aqui sobre como anular os seus adversários e agora ele consegue embolar o campeonato. Apesar do Mansell valoroso piloto que conseguiu marcar mais um ponto, o Emerson, ele dizia como você conversou com ele, ele hoje de manhã, depois do Armando, falava para a gente, ele estava muito animado. Ele estava com aquele olhar maroto que o Emerson tem, dizendo que aqui ele podia sair com a vitória. E agora o campeonato, duas corridas do final, essa é a grande vantagem, essa é a beleza da Fórmula Índia. É uma categoria absolutamente competitiva. Faltam duas corridas e o campeonato ainda está aberto e tem muita briga pela frente. Temos 44 pontos em jogo. O Mansell primeiro com 170 pontos. O Emerson segundo com 156. 14 pontos do Emerson para o Mansell. O terceiro é o Raul Boesio com 126 pontos. Sobe para terceiro lugar Raul Boesio. O quarto colocado por três com 122. Bobgui Raul quinto com 119. Olha a vibração da equipe de E-Foiet. Foi o melhor resultado do Rob Gordon, hoje também viu muito, hein? Flash Gordon hoje detonou a game do raio. Está aí a classificação do campeonato. O Emerson é o segundo com 156. A 14 pontos do Leão Maidio Mansell. A próxima etapa, mais emoção pura para você, o domingo que vem em Nazaré, circuito oval. CD, circuito oval, um circuito que só tem três curvas. Circuito complicado, o Emerson já andou lá este ano, andou bem. Olha, a decisão vai esquentar, eu acho. Aposto aqui que a decisão vai para a Laguna Seca e muito quente, com boa chance agora do brasileiro Emerson. Seguramente. Inclusive, para a gente lembrar que o Emerson decidiu um campeonato na pista de Nazaré e a pista de Laguna Seca é mais favorável aos carros da Penske e motor Chevrolet. Que, aliás, são os carros que se apresentaram melhor nos circuitos autódromos, como é o caso desse aqui. Então, a gente tem muita briga pela frente. Como você disse, o Rob Gordon, que largou em 15º lugar, fez uma grande corrida, obteve um 2º lugar, também soube brigar e ganhar posições. O Raul Boesio termina no 4º lugar e eu acho que no final, ou ele tinha algum problema, ou faltou um pouquinho de punch para ele para ganhar a posição. Olha o Emerson aí, a satisfação depois de uma vitória. E o Azenha já está ali, colado no Emerson. Pois é, eu estou aqui ao lado do Emerson, que está dando uma entrevista para a Rede ABC. Eu estou com a Sereza, beleza? É. Deu certo, hein? Ai, puxa, ele merecia tanto. Ele e a Juliana ficamos torcendo no box tanto por ele. Ai, que bom. Pois é, Theo, a gente vai tentar daqui a pouquinho fazer uma perguntinha para o Emerson em português. Segue daí enquanto me posiciona aqui. Está rindo aí o Emerson, olha. Ele está respondendo em inglês para a televisão americana, ABC. Olha a satisfação dele, ó. Cumprimenta ali o Rick Newman, que é o chefe dos mecânicos dele. Hoje também a equipe, pensa que trabalhou, hein? O que pisou na bola nas últimas 3 provas, recuperou hoje. O Mansell, eu repito, aí mostrou profissionalismo hoje. Foi o 12º colocado, marcou pelo menos 1 ponto. Somando a 1 ponto da pole position, sai aqui de Midor High com 2 pontos. Continua a cesão, a cesão na briga pelo título. Aí está o Emerson, continua dando entrevista à televisão americana, terceira vitória dele. Ele que venceu em Indianápolis. Venceu na prova de Portland. Não, eu estou aqui, é o principal de Emerson, o principal de Emerson. Como foi essa vitória? Já foi uma corrida, a base. Esse é Rob Gorda. Dando uma entrevista para a ESPN, daqui a pouquinho o Azenha vai tentar falar novamente com o Emerson. Por enquanto ele só disse que foi uma corrida baba, isso aí a gente viu no vídeo, né? Foi demais realmente, essa briga dele pela vitória com o Paul Trace, com o Mansell. Mostrou toda a sua maturidade, toda a sua experiência e a garra de quem quer ser campeão. Agora sim, Azenha. Pois é, aqui é o lado do Emerson, comemorando com o Laranja Emerson. Escreva para a gente essa vitória, foi na hora a gara. Eu acho que foi muito importante, a corrida barda e deu tudo certo na corrida. O carro estava muito bom de tanque, tinha pouca dificuldade de sair de traseira. Mas conforme baixava a gasolina andava bem rápido, estou muito satisfeito. Agora disputar o título nas ruas que faltam. Eu acho que sim, agora vamos lá. Eu acho que o carro está muito bom. Názaras deve andar bem, Laguna deve andar bem também. Pois é, Celta, e o Emerson com toda a força para tentar precar o leão nas ruas que faltam. É, e comemorando com o Suco de Laranja Parmalat. Uma vitória brasileira e Suco de Laranja Brasileiro Parmalat no pódio, aqui em Midor High, uma festa realmente verde e amarela. O Emerson foi o primeiro, o Rob Gordon o segundo, o terceiro Scott Cudia, o quarto Raul Boese, o quinto Hário Landai, o sexto Bob Reihau, o sétimo Mário Andretti, o oitavo, o Ansel Júlio, o nono Scott Freighton, o décimo Jimmy Vassi, o décimo primeiro Willity Rips, o décimo segundo Nigel Mansell. Você acompanhando aí a última volta de Emerson Fittipaldi, a volta da vitória. O Marco Greco teve problemas no câmbio, e o Maurício Jumim teve problemas no motor na sua estreia. Mais uma vez, falamos da classificação do campeonato para você. Mansell primeiro com 170, Emerson segundo com 156 pontos, o Raul Boese é o terceiro colocado com 124 pontos. Você acompanhando aí a última volta, a vitória de Emerson Fittipaldi, uma grande vitória realmente, a vitória do número 20 de sua carreira na Fórmula 1. Esse é Raul Boese também dando entrevista à ESPN. Você não vê imagem via última volta, estamos aqui com a escuta do Raul Boese. Aí está a última volta. Daqui a pouquinho a Zenha vai tentar pegar uma pala de Raul Boese. Grande vitória realmente, Dedei, agora fica tudo embolado, vamos ter uma semana de muito trabalho na equipensa, não em termos de pista, mas um trabalho até mental. Um trabalho realmente em termos de cabeça, de motivação para a prova de Nazaré e prova de Laguna Seca. E agora a pressão passa a ser do Mansell, que tem uma vantagem que era muito grande, diminuída, nessas últimas duas provas, Dedei. Pois é, e a gente pode tirar algumas palavras importantes que o Emerson falou, principalmente com relação ao acerto do carro dele. Aquilo que ele não estava conseguindo nas duas últimas corridas, mas agora finalmente ele tem o carro na mão, um bom gripe, e com isso ele pode ir para a briga do campeonato nas duas corridas finais. Aí está o Boese, o Azinha já está ali do lado dele. O Boese, não deu para segurar, para chegar o Scott Codillo no final. Não, não deu, meu carro era melhor no miolo que o dele, mas no final da corrida, mas nas curvas rápidas, o dele era tão bom quanto o meu, então ficou difícil ultrapassar. No segundo pit stop, o combustível não entrou todo, então tivemos que economizar um pouco de combustível no final. Foi um dia para mim difícil, ao mesmo tempo até excitante, porque o tempo todo eu estava disputando posição com alguém. Acho que foi bom, terminamos mais uma vez. O importante é que o campeonato não terminou aqui. O campeonato não terminou, eu fiz alguns pontos a mais em relação ao trace, E aí E aí Música Música Audio Junk Audio Junk